E aí Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site ControversiaCatólica.com Nesta live, o nosso ponto de partida será a triste morte de Dom Cláudio Humis. Nós vamos falar deste acontecimento, na verdade é uma reflexão sobre a vida deste senhor, que foi sepultado no último dia 6, 6 de julho. Então nós vamos partir da reflexão feita pelo blog conservador Fratres e Juno a respeito da pessoa de Dom Cláudio Humis. Eu já exprimi em linhas gerais o meu pensamento a respeito da morte dele, vocês podem ver ali na área da comunidade do Controversia Católica, porém eu fiquei um pouco admirado do que eu li, um pouco impactado com o que eu li no Fratres e Juno, o tratamento que eles dão à questão, e eu vou colocá-lo dentro do contexto do meu estudo sobre a Nouvelle Teologie, a Nova Teologia, que é precisamente tudo quando o assunto é concílio Vaticano II. Todas as alas, a esquerda e a direita, elas são vivificadas pelo Espírito e até pela letra da Nova Teologia. E você pode escolher o modo como você quer ser herege na religião pós-conciliar, na igreja pós-conciliar. Você pode ser um herege moderado, conservador, ou então você pode ser um herege radical, progressista, mas você tem que ser um neoteólogo. Você não pode ser um teólogo à moda antiga. E é mais ou menos isso que a gente vê também no artigo do Fratres e Juno, que tem, no meu entendimento, méritos e deméritos. Mérito na percepção desse problema, isso é bom. Ele nota essa nova teologia implicitamente nesse artigo, está bem nesse ponto. Ele entende que todo o conservadorismo pós-conciliar está com a mesma doença, infectado com a mesma doença, todos os padres, na realidade, ele fala, com o mesmo problema do tal do pragmatismo, que ele chama de positivismo. Nós vamos comentar um pouco essa questão. E de onde que isso nasce? E como isso tem relação com a própria pessoa de Dom Humes? Nós vamos falar isso. E está bem aí, por essa percepção, porém, eu acho que ele, talvez até por benignidade, por algum respeito, algum afeto pela pessoa de Dom Cláudio Humes, ele é, na verdade, bastante indulgente no seu entendimento do trabalho dele aqui no Brasil, etc. E isso nós vamos comentar aqui, de uma maneira sucinta. Trazendo alguns outros textos que vêm no contexto dos nossos estudos sobre a nova teologia. Isso é interessante, é o primeiro vídeo que eu vou falar expressamente sobre isso. E aí você já pode relacionar com Ratzinger, pode relacionar com o padre Paulo Ricardo, também pode relacionar com esses nossos estudos também sobre esses personagens, aparentemente tão diferentes de Dom Cláudio Humes, mas isso não é verdade. São tudo farinha do mesmo saco, como vocês vão notar. E, na verdade, conservadorismo neoteológico é o mesmo que progressismo. É o progressista de ontem. É o progressista que envelheceu. É o progressista que ficou velho. Só isso. Só isso. Não é católico. Então, vamos tirar as ilusões. E, ao mesmo tempo, vamos ver também, a partir do que um texto que eu tenho traduzido do latim, eu vou compartilhar com vocês, exclusivo aqui nessa live, um trecho desse texto que eu estou traduzindo. É um texto do século XVII. É uma controvérsia muito interessante. Em que o autor procura persuadir o leitor que a religião verdadeira, a religião católica, a religião protestante é falsa. E ele faz várias considerações. Logo no começo, eu vou compartilhar com vocês, ele desmente a ideia de que é possível se salvar fora da igreja católica, fora da profissão, ou seja, da confissão de fé católica, fora de professar todos os artigos que constituem a fé católica integralmente. Que os neoteólogos vão chamar de integrismo, ou de neoescolástica, ou seja o que for. Mas eles estão, na verdade, atacando o catolicismo. Nós sabemos bem pelas ideias que eles têm. Porque as ideias deles não são ideias contra a escolástica, apenas. São ideias contra a teologia católica, que está claramente exposta no pensamento escolástico. Então eles querem tirar o pensamento escolástico, porque eles tiram, de certa maneira, as proteções que o catolicismo tem contra as suas heresias. E nós vamos ver aqui, no entendimento católico, pessoas que têm essa mentalidade herética, infelizmente não há céu para eles. Isso é, nós vamos ver, de acordo com o pensamento de um grande teólogo, que nós estamos traduzindo, que, na verdade, cita a Sagrada Escritura, a tradição, como nós veremos. Bem, então isso é mais ou menos um resumo, para você que está chegando, do que nós vamos discutir nessa live. Eu procurarei fazer isso o mais breve possível, para logo depois a gente poder avançar, talvez para responder algumas perguntas aqui. Aliás, permita-me saudar algumas pessoas aqui que estão comentando. Primeiramente o Jonatas, que chegou até antes de mim, aí no chat. Muito obrigado pelo Salve Maria. Salve Maria, caríssimo. Também aqui temos outras pessoas. Doutor Yuri também está aqui. O Apóstolo Lado São Lucas. Salve Maria, caríssimo. um membro do canal. Também aqui temos Cadu. Companhia, 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 que apareceu no companhia da internet. Salve Maria. Também a todos os mais aí que estão chegando. O senhor Robson, aqui o Li também. Vi o Felipe. Salve Maria. Também MS Daniel. Saudações ao senhor e também aos demais telespectadores. Saudações, caríssima Patrícia. Tantos mais aí, muitas pessoas. Caríssimo Antônio de Oliveira Salazar também está aqui. Grande político português. Também, também, também aqui, miséria. Salve Maria, miséria. Seria um tema, um tema muito sensível, né? Pessoas do background do Dom Umes, né? Essa questão de miséria. Depois também os templários. Salve Maria. Viva Cristo Rei. Para que as coisas fluam, eu vou ter que ir prosseguindo aqui com o nosso conteúdo. Até para não cansá-los também. Mas, a todos vocês, sejam bem-vindos. Salve Maria. Muito obrigado pela companhia. Essa nossa live tão especial de sexta-feira. Aliás, atendendo à demanda, aos pedidos. Aqui nós fizemos uma enquete, aqui no Controversa Católica. Pedimos qual é o melhor dia para a gente fazer uma live. E a maior parte das pessoas optou por sexta-feira. E aqui estamos nós, então, tentando fazer alguns comentários e também interagir com vocês nesse dia. Embora foi um pouco difícil, eu fiquei até pensando em não fazer uma live. Porque eu estou com meus estudos aqui sobre o assunto da nova teologia a todo vapor. Também com a minha tradução a todo vapor aqui. E quando a gente começa, a gente quer terminar. Não quer deixar pela metade. E aí, bem, eu não queria ter que gravar vídeos enquanto eu estou com esses trabalhos. Queria finalizá-los a tempo, para o mês que vem. No entanto, e uma outra dificuldade, aliás, de fazer vídeos hoje. Eu não estava achando muitas notícias, coisas interessantes para apresentar aqui. Então, eu fiquei um pouco assim. Será que eu faço esse live? Porque essa semana realmente está um deserto no campo religioso. Eu não achei muita coisa. Não sei vocês, mas não há nada de muito surpreendente. É sempre mais do mesmo. Não teve nada de extraordinário. Salvo essa questão do falecimento do domingo, de Dom Cláudio Hummes e seu sepultamento na terça-feira. E o comentário do Fratis. O comentário do Fratis me chamou a atenção, porque eu pensava que eles iriam, em certo sentido, corroborar aquilo que eu tinha escrito no mesmo dia, aqui na área da comunidade. Que é justamente dizer, bem, é uma triste morte, no pleno sentido da palavra, porque não parece que é uma pessoa que morreu bem, porque não viveu bem. Pelo que a gente pode observar pelos seus atos, pela religião que ele professou durante sua vida, que não é o catolicismo dos pais, dos avós dele, seguramente não é. É uma outra coisa. E pelas coisas que ele fez sem, até onde eu sei, jamais se retratar. Porque assim, o Fratis disse que ele foi mudando de posições e tal. Quando uma pessoa muda de posição, ela se retrata, não é verdade? Quer dizer, ela diz, não, eu tinha essa posição, estava equivocado. Na verdade, minha posição é outra. Ele nunca mudou de posição nesse sentido. Então, o meu primeiro ponto sobre esse artigo do Fratis é assim, se você quer julgar as coisas, você não vai usar, julgar uma pessoa, você não vai julgar a partir da Folha de São Paulo. ou a partir da BBC, que são praticamente as fontes que ele vai utilizar ali. No máximo, isso dá um indício. Você vai primeiro a pessoa. Então, a pessoa, ela realmente mudou de posição? Expressamente? Entende? Bem, ele entende que com as obras, com as obras, Dom Claudio Mies mostrou que mudou de posição. E nós vamos ler, então vamos tentar entender um pouco o que diz o Fratis nesse respeito, que tem muita coisa interessante, sim. E ver se isso procede e em que sentido, talvez ele mudou de posição, porque ele mudou de posição, mas, digamos, dentro ainda, essencialmente, do mesmo erro. E é isso que nós vamos mostrar. Do mesmo repúdio ao catolicismo de sempre. O mesmo espírito de inovação. O mesmo espírito de tentar fazer as coisas por si mesmo. e não de acordo com o que nós recebemos da igreja. Nossa herança. A herança cristã. Aliás, esse vai ser o tema da nossa live de amanhã, exclusiva para os membros do canal. A herança cristã. A partir do livro do padre Dominique Bournemont, 100 anos de modernismo. Nós vamos estar tratando a respeito dessa questão. Mas, vamos ver, então, qual foi realmente essa mudança de Dom Claudio Hummes. Foi uma mudança muito substancial ou não. Eu acredito que o Fratis até concorda comigo, nesse sentido, como nós vamos ver pelo teor do artigo dele. Embora eu acho que realmente ele foi bastante indulgente com Dom Claudio Hummes. Tentou desculpá-lo em coisas que ele não teria... Eu acredito que não teria desculpa. Bem, então vamos lá. O título do artigo é este. Dom Claudio. Um homem de contrastes ou um coerente clérigo da igreja conciliar. Então, note. Igreja conciliar. É assim que ele denomina a igreja depois do Conselho Vaticano II. Igreja conciliar. Essa igreja que nasceu depois desse evento. O Conselho Vaticano II. Então, o clérigo... Ele não diz igreja católica. Ele diz igreja conciliar. Isso é significativo. Quer dizer, as pessoas têm a percepção de que se trata de uma outra realidade. Mas eles não dizem isso expressamente. Mas implicitamente você entende que eles sabem que eles estão em uma outra religião. Que igreja conciliar não é igreja católica. Isso foi escrito por Fratrisinho no dia 6 de julho de 2022. Foi sepultado hoje, na cripta da Catedral da Sé, em São Paulo, o arcebispo emérito da cidade, Dom Cláudio Humis. Franciscano, bispo cardeal. Uma personalidade muito interessante no atual cenário da igreja. É muito fácil julgar alguém a partir de uma posição doutrinal. Aqui começa já o problema. É muito fácil julgar alguém a partir de uma posição doutrinal. Inclusive porque dificilmente as pessoas conseguem realmente se enquadrar dentro dela. A instabilidade da igreja desde o Conselho Vaticano II. A crise teológica e pastoral dele decorrente. E a mentalidade tipicamente positivista. Esse é o termo que ele vai usar para definir a postura do clero depois do Conselho Vaticano II. Positivista. Que predomina na formação do clero contemporâneo podem explicar como alguém consegue trafegar por tão diferentes direções em curto decurso de uma vida. Então a nossa questão ao fratres é será que são tão diferentes assim? Tão diferentes? Vamos pensar na palavra positivismo. É uma palavra um pouco inexata para dizer o que o fratresinhon não está querendo dizer aqui. O fratresinhon na verdade ele quer dizer uma posição sem um lastro doutrinal que não se fundamenta numa doutrina mas se fundamenta na prática. Então o termo mais adequado seria pragmatismo. Pragmatismo. E se você olha na bibliografia nas obras de Dom Cláudio Hummes você vai ver que o primeiro trabalho que ele publicou creio que em 64, se não me falha a memória foi justamente uma tese sobre Maurice Blondel um filósofo francês do final do século XIX e primeira metade do século XX que foi extremamente influente nos círculos que imediatamente antecederam o Conselho Vaticano II e que seguiram ao Conselho Vaticano II. Se você se recorda talvez você foi aluno ou é aluno do Padre Paulo Ricardo você vai ver ele falando sobre Blondel pelo menos no curso antigo na época que eu acompanhava isso. Eles falam de Blondel eles gostam muito de Blondel então o pensamento de Blondel é uma aplicação do pragmatismo ao âmbito da teologia então você vê que existe uma coerência na doutrina deles realmente existe uma coerência no sentido que eles não são os novos teólogos dessa era conciliar eles realmente não se preocupam com doutrina o negócio deles é a vida a prática e aí eles são susceptíveis a essas mudanças mas isso não é uma coisa acidental na pessoa isso tem um fundamento nas ideias nas decisões que a pessoa tomou então ele começa o seu estudo acadêmico imagine você faz uma tese em alguém que você acredita ser importante então Blondel se você por exemplo como eu gosta de ler esses manuais que eles tanto odeiam esses manuais pré-concílio Vaticano II que se ensinava lá nos 1900 até mais ou menos o concílio acontecer nos anos 60 por exemplo se você ler o Tanqueray que é um autor bem conhecido de manuais na sua sinopse de teologia dogmática por exemplo nas primeiras páginas você vira aqui vai nas primeiras páginas e aí você chega em Blondel ele fala de Blondel fala bem? não, não fala bem fala mal condena Blondel como uma má apologética como algo que não está de acordo com o entendimento da igreja a respeito da razão humana a respeito do modo como nós devemos procurar regular as nossas ações não por pragmatismo mas pela fé e pela revelação nessa bela síntese que é a teologia católica entre essas duas ordens de verdade então é basicamente isso um eclesiástico ele está procurando isto e a igreja condenou Blondel a igreja condenou essa visão isso já fazia 50, 60 anos e esse senhor volta com Blondel não só esse senhor não só ele vários outros pensadores que formaram essa igreja nova do Conselho Vaticano II adotaram o credo pragmático abandonaram a doutrina católica objetiva etc etc de que fala o Fratres e você pode ver um padre Paulo Ricardo ele vai estar citando Blondel você vê um Cláudio Umis Dom Cláudio Umis Blondel você vai esquerda e direita e quando você vê eles estão morando na mesma casa entende? quer dizer é a mesma coisa quer dizer a partir desta perspectiva pragmática você tem duas maneiras que você pode ser você pode ser da esquerda e você pode ir alternando também como é o caso de Hatzinger de Lubaca você pode ir alternando mas sempre dentro de uma construção teológica construída fora da igreja contra o ensinamento e a tradução da igreja então essa é a lógica da coisa entendeu? então assim essas mudanças de direção Dom Cláudio Umis não são substanciais ele seguiu no mesmo caminho errado ao longo de sua vida indo pra lá e pra cá onde ele podia ir de acordo com o pensamento dele e nós vamos ver também que esse nome que ele coloca positivismo não é exatamente positivismo isso é pragmatismo um pragmatismo da imanência então que nós vamos explicar em outros vídeos nós vamos fazer vídeos só dedicados a essa questão está bem? aqui a gente só vai dar algumas pinceladas pra vocês ter algumas noções sobre esse tema mas em outros vídeos nós vamos falar mais a respeito disso quando falamos de positivismo que então explica o fratres referimos-nos a esta mentalidade tão comum em uma igreja que já não é determinada por um lastro doutrinal para conservar a unidade não podemos mais recorrer a princípios objetivos mas apenas temos de seguir a quem manda criando retóricas que justificam a posteriori as orientações dadas pois bem eu não sei se eu deveria meus caros ir tão longe aqui na leitura desse artigo não sei como é que está aí como é que vocês estão sentindo essa nossa nossa exposição talvez eu possa também ir simplesmente comentando em linha geral o que ele vai dizer posteriormente porém notem que ele lamenta precisamente isso que a partir do Conselho Vaticano II os padres aderiram a esse pragmatismo teológico esse existencialismo esse imanentismo que é na verdade modernismo está bem quer dizer isso tudo se reduz a essa heresia do início do século XX chamada modernismo da qual do lado filosófico nós vamos ter justamente Blondel Le Roy Bergson e mais alguns outros expoentes nessa época então essa opção que eles fizeram para essa nova teologia ela implicou um abandono da objetividade ou seja da profissão da fé católica integral como ela sempre foi professada com exatidão com clareza justamente para dar margem para suas próprias ideias então eles quiseram trocar a religião que Deus transmitiu a nós através do magistério da igreja então eles se revoltaram contra esse magistério da igreja embora de uma maneira de uma maneira hipócrita fingindo obediência quando não não criam e eles foram então a partir daí subindo na hierarquia e conseguiram fazer todo um estrago por causa disso porque eles não foram nem sinceros em primeiro lugar conseguiram fazer todo o estrago na aula do concílio Vaticano II tá bem então quer que eu demonstre isso um pouco para vocês a partir de um outro lado uma outra direção então porque o Fratres ele diz assim olha nós tínhamos uma direção uma direção ali que ele estava sendo progressista na época o que? na época da greve dos metalúrgicos na época lá que ele ajudou o Lula ajudou esconder o Lula etc etc e depois não depois ele virou mais para o conservadorismo com João Paulo II aí mais avançado no pontificado quando ele foi arcebispo de São Paulo ele se tornou mais conservador começou a tratar a religião com prioridade as causas e questões sociais etc etc mas nós poderíamos questionar talvez se ele não teve algum papel na eleição do Lula em 2002 em 2003 aliás mas deixemos isso para lá então ele se tornou conservador então o nosso assumiu uma outra direção impressionante mudou nossa da água para o vinho mas aí depois veio o Bergoglio e lá ele falou sem querer para o Bergoglio assim olha não vai esquecer dos pobres tá depois que você depois que você você for eleito ainda esquece da gente dos pobres ele disse assim né e aí o Bergoglio que não tem o nosso senso de humor brasileiro é ele ou então conhece nossas expressões idiomáticas diz o Fratres olha só o que ele vai dizer né uma hipótese ele disse assim hipótese sempre hipóteses então bom então ele disse assim aí o Bergoglio pensou assim ah então tá bom então vamos trabalhar pelos pobres e aí ele escolheu o nome de Francisco então foi uma mera coincidência porque na verdade o Claudio Holmes não queria assim ser um protagonista o Claudio Holmes era praticamente um ratzingeriano só que aí Bergoglio veio lá e tal não importa que os dois estavam juntinhos em Aparecida documento de Aparecida não interessa isso deixa pra lá isso não aparece ali no artigo do Fratres mas deixa pra lá não importa também que o Claudio Holmes era a favor dessa questão de fim do celibato eram por nobres razões no coração ali do 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 de 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 casados bem mas isso na época de do 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 mas não mas ele ele era conservador naquela época e depois ele mudou virou a casaca porque Francisco era que estava mandando e aí ele foi pra Amazônia basicamente isso mas basicamente isso sintetiza o artigo do 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 Fratres em Uno que você pode ler também se você quiser acesse fratres em Uno ponto com penso que sim fratres em Uno ponto com ou pesquisa na pesquisa no buscador Fratres em Uno e você vai localizar no dia 6 de julho esse artigo que eu estou comentando aqui então essa é a ideia será que ele mudou muita coisa será que é uma grande mudança de direção você era da ala Bergoglio da ala dita progressista e você vai pra ala Ratzinger aliás contrário ele morreu com Bergoglio antes ele era da ala Ratzinger João Paulo II e antes ali no começo do pontificado de João Paulo II na verdade ele já era radical e tal então ele foi um camaleão foi mudando com o tempo isso é verdade isso procede ou seja ele mudou tanto assim um camaleão muda de cores mudou em que sentido isso então vamos tentar entender isso mas primeiro deixa eu agradecer aqui as pessoas que estão nos ajudando enquanto a gente está fazendo a live aqui uma pessoa deixa eu localizar aqui uma pessoa mandou uma contribuição caríssimo templário muito obrigado também também a Bruna muito obrigado Bruna pela ajuda e assim a gente prossegue então com a nossa live muitíssimo obrigado Deus abençoe também agradeço a todos os membros que ajudam o Controversa Católica a ficar de pé mediante a ajuda mensal recorrente que eles oferecem no nosso trabalho e assim também tem acesso a alguns estudos que nós fazemos de aprofundamento ali na área de membros normalmente o sábado é o dia que nós estamos adotando para fazer lições ao vivo com eles interagir com os membros enfim é bem interessante agora vamos vamos voltar aqui vamos voltar para a questão vamos ver primeiramente para tentar fazer algumas qualificações a respeito desse artigo do Fratres vamos primeiro mostrar o que é o entendimento católico de uma pessoa que tem um ótimo coração um bom coração uma pessoa tão tão meiga mas que era um herege que defendia um pensamento que não é o pensamento da igreja que colocou sua própria opinião seu pragmatismo no lugar da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo doutrina eterna e estabelecida e ensinada com autoridade pelo magistério da igreja então vamos ver o que que se pensa o que nós deveríamos pensar disto e depois nós vamos falar sobre um personagem que é Ratzinger vamos falar sobre a autobiografia de Ratzinger e mostrar como essa gente estava no mesmo barco revolucionário infelizmente tá embora eles possam dizer mais conservador mais isso e aquilo mas estão no mesmo barco de ingratidão de revolução de impiedade que estão nesse mesmo triste barco é por isso que nós temos essa situação na igreja nós temos pessoas extremamente orgulhosas pessoas extremamente ignorantes da teologia católica tradicional posando de papa bispo padre cardeal etc tá esse grande circo essa grande palhaçada que se chama igreja conciliar é por isso que a situação está assim se você tem os abusos se você tem o protestantismo crescendo a todo vapor se você tem tudo isso isso é devido a essa geração ímpia pervertida tá que povoou os seminários ali nos anos 50 60 70 80 e que hoje está fazendo e acontecendo por causa disso aí eles fazem isso sabendo de caso pensado por ingratidão por rebeldia tá são os famosos anos rebeldes então essa gente aí então esse tipo de gente como que nós devemos entender esse tipo de gente o fim dessas pessoas então vamos ler aqui eu vou ler para vocês um texto que eu traduzi de um texto é um texto um texto que eu estou traduzindo tá sobre a controvérsia entre catolicismo e protestantismo só que só que na controvérsia contra o protestantismo ele ataca essa falsa religião do conselho vaticano segundo também porque ele vai mostrando como que o protestantismo ele é falso e no que ele vai mostrando a falsidade do protestantismo ele expõe também esse neoprotestantismo disfarçado de nova teologia simples então é bem interessante mas aqui vamos falar sobre sobre essa questão como fica a situação dos heréges é possível então que os heréges tenham salvação só são heréges mesmo defendem doutrinas diferentes da doutrina católica ou até aquelas pessoas que dizem que tem salvação em outros lugares fora da igreja católica então vamos pensar um pouco sobre isso vamos ver o que esse grande autor esse grande teólogo ele vai dizer a respeito disso é um erro muito grosseiro começa ele dizendo é um erro muito grosseiro pensar como fazem certas pessoas do povo que para se salvar basta crer em Cristo e que ele morreu pelos nossos pecados sem que seja necessário crer em muitas outras por exemplo as que pertencem aos sacramentos ao sacrifício da missa e outros semelhantes artigos da fé assim se salvariam quase todas as seitas dos heréges pois todas elas mantém a crença em Cristo de outro modo seus membros não seriam heréticos mas apóstatas e creem exceto algumas poucas que ele morreu pelos nossos pecados salvos salvos também seriam todos os montanistas inovacianos donatistas estabelianos arianos macedonianos arianos eutiqueanos monotelitas e semelhantes pestes da igreja assim que ele chama essas heresias e essas pessoas que aderem a essas heresias pestes da igreja por que então a igreja em todos os séculos se opôs com tanta veemência as heresias por que o apóstolo manda evitar o homem herético depois da primeira ou segunda correção ele cita a epístola de São Paulo a Tito capítulo 3 por que diz que se deve guardar-se dos seus discursos como do câncer evitar as palavras dos heresias segundo a epístola Timóteo capítulo 2 em vão então são todas essas coisas ditas e feitas se a salvação pode ser obtida junto da heresia então foram feitos 20 concílios ecumênicos na igreja a esmagadora a maioria deles para resolver precisamente esse problema ou se não diretamente mas sempre tratou de alguma forma de erro teológico que estava ali naquele tempo assolando a igreja então durante 20 concílios a heresia sempre foi um problema muito grave para a salvação e para o bem das almas e a igreja sempre condenou as heresias agora no concílio Vaticano II se diz que as heresias agora as seitas heréticas elas salvam também elas tem mesmo de salvação santificação elas salvam e Cristo se serve delas e a gente tem que olhar até o que elas tem de bom e louvar o que elas tem de bom embora esse o que tem de bom delas serve para enganar as pessoas e levar a aderir a esses erros e assim levar as pessoas para fora da igreja o concílio Vaticano II contradizendo 20 concílios ecumênicos da igreja que condenaram heresias ele diz que não a gente não deve condenar a gente deve entender a gente deve dialogar com a heresia a gente deve inclusive entender que a heresia salva também não é só a igreja católica apostólica romana instituição que vocês estão vendo aí não essas outras também salva e aí o nosso autor aqui ele vai dizer mas ué como isso como isso esse é um autor do século 17 se ele estivesse aqui hoje ele vai perguntar mas como assim então por que que São Paulo disse isso por que que a igreja condenou todas as heresias e agora não é mais problema heresia como assim não é aliás vocês viram vocês viram por acaso o Dom Claudio de Homes condenando alguma heresia durante o seu dito episcopado cardinalato alguma heresia não ele só dialoga com as heresias pode condenar expressamente heresia mas isso é o que faz um católico isso que se faz na igreja católica evidentemente não essa invenção diz o nosso autor é contrária ao consenso de todos os séculos consideremos alguém de Santo Agostinho casto continente não avaro nem servidor dos ídolos que ajuda os pobres nos hospitais que não é inimigo de ninguém nem contencioso alguém paciente tranquilo sem ciúme ou inveja de ninguém que vive com grande sobriedade e frugalidade mas que é um herege então a pessoa é maravilhosa meiga virtuosa mas que é um herege então conclui Santo Agostinho não há dúvida alguma que pelo único motivo de ser um herege este não possuirá o reino dos céus e Santo Agostinho escreveu em uma obra chamada Contra os Donatistas onde ele fala sobre o batismo no livro 4 então esse é o entendimento da igreja sobre heresia ele é um grande mal grandíssimo mal deve ser combatido deve ser deve-se lutar com todas as forças contra a heresia ainda mais quando ela se parece com o catolicismo quanto mais ela se parece com o catolicismo mais se deve combater essa heresia porque mais engana as pessoas mais as pessoas fora da fé verdadeira e única então como é que a gente pode ser então tão tênue com pessoas que obstinadamente durante 60 anos perseveram até apodrecerem nessa heresia do modernismo como é que a gente pode ser tão bonzinho assim com eles mas se é assim então ah mas é ignorante não sei o que então por que a gente não pensa assim de Lutero diário de vários outros hereges no curso da história isso não é coerente entende? então a gente não deve louvar ou desculpar essas pessoas que perseveram nessa situação e fazem com a autoridade e a legada deles embarcar uma geração inteira no erro na apostasia numa novidade porque é uma novidade todos esses teólogos novos eles sabem que a teologia deles é uma inovação eles sabem disso vocês podem criar algum pretexto mas eles sabem perfeitamente bem que o ensinamento da igreja é um e eles estão fazendo o outro e aí alguém vai dizer assim ah mas eles acham que isso é católico? evidentemente qual é a herege que vai achar que o que ele está fazendo é errado? quem é esse tipo de pessoa? eu digo vamos lá Lutero vocês acham mesmo que Lutero ia convencer tanta gente se ele achasse que o luteranismo era falso? ele soubesse que o luteranismo era falso? se ele não acreditasse que o pensamento dele era melhor que o pensamento da igreja? vocês acham que ele realmente não acreditava nisso? claro que ele acreditava e por isso que os hereges são tão eficazes porque eles tem muita convicção no que eles estão dizendo então todos os hereges de todos os tempos se diziam católicos e cristãos mas é o fato de eles não professarem a mesma fé católica o depósito da fé que nos foi confiado por Cristo e pelos apóstolos é que eles são hereges não tem nada a ver com que herege vai ser hipócrita vai ser tão idiota assim de ser um hipócrita de dizer claro que tem um defeito moral ali evidentemente mas assim ele vê que tem alguma coerência no pensamento dele não é possível isso entendem? quer dizer os hereges acreditam nisso e se a gente começar a desculpar por razões subjetivas isso e aquilo vamos desculpar todo mundo e aí você já é um modernista fraterzinho cadê o apoio na doutrina? você já está no sentimentalismo modernista existencialista entende? então esse é um problema um problema de muita indulgência com o erro e é por isso que o erro se prolifera hoje em dia porque as pessoas são muito boazinhas com esse negócio e é por isso que temos toda a revolução na sociedade na legislação social por isso que por exemplo uma criança inocente é abortada no ventre materno e o bandido é solto os direitos humanos protegem o bandido mas estão prontos para promover o aborto da criança por causa dessa indulgência essa fraqueza essa falta de ódio à heresia e aí tem o famoso padre Feber não sei se vocês conhecem a frase dele é muito famosa ele diz assim onde não há ódio à heresia não há santidade essa é uma frase que nós devemos guardar no coração onde não existe ódio à heresia não há santidade porque a santidade ela vem do amor a Cristo e quem ama a Cristo ama, venera tudo o que ele ensinou e tem como um blasfemador um blasfemador que contradiz o ensinamento de Cristo assim como nos é proposto pela Santa Igreja agora vamos tentar estudar um pouco aqui para a gente ver essas grandes mudanças de orientação que diz o Fratres vamos estudar um pouco o que é a mentalidade de um modernista muito conhecido Josef Ratzinger tem muita gente em cima como um grande conservador tem até gente que é capaz tem a audácia assim é o cúmulo da ignorância humana isso de dizer que ele é o maior teólogo vivo isso é de uma bom assim também não conhecemos hoje grandes teólogos mas dizer que um herege é o maior teólogo vivo a pessoa não sabe o que ela está dizendo e aliás a gente vai dizer que é o maior teólogo dos últimos tempos etc etc a pessoa realmente não sabe o que está dizendo ela não conhece nada 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 dá uma opinião sobre o que ouviu falar talvez na televisão é algo absurdo dizer que é seu maior teólogo ainda mais se a pessoa conhece teólogos de verdade teólogos realmente teólogos preconciliais grandes teólogos teólogos do barroco ou da idade média mesmo se você conhece as pessoas se você compara com os escritos do Ratzinger os escritos do Ratzinger dá nojo é uma coisa nojenta de ler ou seja uma coisa escrita num estilo prolixo impreciso você não sabe realmente o que ele está querendo dizer cheio de influência protestante em tudo o que ele cita ele tenta fazer uma espécie de diálogo com os protestantes e tentar dizer não mas não é tanto assim como vocês estão dizendo embora vocês tenham muita razão porém isso aqui isso aqui isso aqui assim de modo que ele é noventa e nove por cento protestante mas um por cento ainda fica um pouquinho alguma crença da igreja católica então isso aqui não é grande teólogo nenhum vamos ver como é que ele era no seu início de seminário quando ele estava em Frisinga o começo depois depois que terminou a segunda guerra então ele vai ao seminário já com dezoito anos ele tinha ele tinha ficado em casa todo esse tempo e no tempo em casa ele aproveitava para ler as coisas do dia mas no seminário não foi muito diferente como é que ele fez no seminário então ele vai contar um pouco como que era a vida do seminário dele você vai entender mais ou menos o estilo de formação que essa gente conscientemente se dava porque eles recebiam uma formação dos seus dos seus superiores mas eles queriam uma outra coisa e infelizmente já tinha também alguns ali que já estavam se desviando isso é verdade mas ainda assim era por conta própria que Ratzinger ia trilhando um caminho que ele sabia que era um caminho novo uma nova teologia algo diferente do que se ensinava no seminário no seminário normal ele vai dizer assim na sua autobiografia a autobiografia dele foi publicada se eu não me engano em 97 ao final dos anos 90 então ele já era cardeal ele já estava à frente da congregação para a doutrina da fé ele já era super conhecido como o Rottweiler da fé o cão bravo ali contra a teologia da libertação que ainda está desculpa nessa fase me desculpe eu só posso rir de vocês me desculpe eu já passei disso eu já estou em outro lugar isso não cola mais para mim justamente por essas coisas que a gente descobriu então eu vou mostrar para você e de repente você é dessas pessoas crédulas ainda pensa que Ratzinger era conservadora no sentido católico da palavra você vai ver que não é por aí então o que ele vai dizer na autobiografia dele eu vou ler para você ele vai dizer assim os interesses eram múltiplos não nos queríamos limitar a teologia em um sentido estrito senão ouvir os contemporâneos devoramos os romances de Gertrude von Fort Elizabeth Langesser e Ernst Wickert Dostoyevsky estava entre os autores que todo mundo lia assim como os grandes franceses Clodel Bernanot e Moriak também eram seguidos com interesse os novos desenvolvimentos das ciências naturais e ele prossegue no campo teológico e filosófico Romano Guardini Josef Piper Theodor Hacker e Peter Wust Wust eram as vozes que nos soavam mais próximas ele vai falar também que ele estava já se familiarizando com o personalismo e ele vai falar que um grande judeu chamado Martin Buber tinha exposto de uma maneira muito persuasiva o personalismo e deixe-me ver o que mais que ele vai citar ah e depois eu estou pulando essa parte para não ficar muito prolixo e depois ele vai dizer que ele chegou ao conhecimento das confissões de Santo Agostinho e achou muito interessante justamente essa ênfase existencial então todos esses autores romanos que ele está citando são autores que claro até pelo próprio gênero que eles estão escrevendo mas também pelo próprio estilo literário particularmente Dostoiévski ele tem um viés existencialista uma ênfase no subjetivo no psicológico certo e não tanto na realidade na realidade objetiva das coisas então basicamente isso aqui então os autores carregados de psicologia subjetivo pois bem então é isso que ele estava se fartando no tempo do seminário por outro lado tive mais bem dificuldades no acesso ao pensamento de Tomás de Aquino nunca São Tomás de Aquino isso é uma coisa bem característica dos modernistas eles não vão falar São Tomás eles não vão falar Tomás de Aquino eles não vão falar São Paulo eles vão falar Paulo eles não vão falar vamos pensar em algum outro autor Santo Agostinho eles vão falar Agostinho é típico deles cuja lógica cristalina me parecia demasiadamente fechada em si mesma demasiadamente impessoal e pré-fabricada e ele vai dizer que isso talvez olha só a humildade do homem uma pessoa extremamente humilde talvez ele tenha esse pensamento de São Tomás porque o professor dele ensinava um São Tomás de Aquino neoescolástico com uma mentalidade neoescolástica rígida então talvez por isso que ele tenha esse pensamento ruim de São Tomás olha só o pensamento dele do superior dele está se esforçando para transmitir a doutrina católica para ele a filosofia católica escolástica pensamento dele e a sede a fome por novidades pelas coisas do momento para construir uma teologia a partir do agora e a partir do que ele acha mais interessante e ele também vai dizer deixa eu me ver que isto ele não coloca nesta parte da sua autobiografia mas ele vai colocar depois em outro momento ele vai dizer que não responde muito as suas questões esse pensamento ele não responde suas interrogações esses pensamentos essa teologia antiga ele não não se interessa e o que nós podemos dizer então sobre sobre o Ratzinger professor então nós já sabemos um pouco sobre o Ratzinger seminarista o que dizer sobre o Ratzinger que queria ser não só doutor em teologia mas ele queria dar aula nas universidades e para poder dar uma aula você precisa escrever uma tese consistente científica sobre um assunto e você tem que dar uma contribuição na verdade a esse tema contribuição original e você apresenta isso a um professor e a banca evidentemente de professores da universidade vai examinar e vai dizer se aceita ou não e se ela aceitar essa tese então você vai defender essa tese e se você se sair bem então você vai ser habilitado ou seja você vai poder ensinar nas universidades alemãs então mais ou menos essa é a ideia na época é assim e na universidade alemã é assim é mais ou menos assim que funciona também toda parte bom então ele vai explicar que nessa defesa da tese ele teve um pequeno probleminha que o professor dele que era um grande teólogo de dogmática que escreveu inclusive um manual importante de teologia dogmática em sete volumes sete ou oito volumes por aí sobre todos os aspectos da teologia dogmática indo desde a teologia fundamental até Deus no nitrino o Deus encarnado a graça a santificante e todos aqueles outros tratados tratado da igreja etc etc então percorreu tudo isso esse grande autor e era também um especialista em teologia medieval então Ratzinger submeteu primeiramente e estava sob a orientação desse professor e qual que é o pensamento de Ratzinger quando ele é corrigido por esse professor então vamos ver vamos ver Mikael Schmaus a quem provavelmente se haviam chegado desde Frisinga rumores de vozes irritadas sobre a modernidade de minha teologia Ratzinger falando não nestas teses em nenhum caso ele diz em nenhum caso não viu nestas teses em nenhum caso uma fiel interpretação do pensamento de boa aventura porque ele não fez a tese em São Tomás e aqui evidentemente ele fez em São Boaventura a tese de conclusão de curso dele foi em Santo Agostinho e depois a tese de doutorado dele e de habilitação foi em São Boaventura e ele vai dizer que esse teólogo ele diz que a interpretação dele não é fiel ao pensamento de São Boaventura e esse era um autor que o próprio Ratzinger vai admitir que era especialista em pensamento medieval no entanto Ratzinger não está nem aí para isso ele vai dizer assim coisa por outra parte que eu estou todavia hoje convencido ou seja ele não não adere a isso senão o que ele via Schmaus um perigoso modernismo que conduziria necessariamente até a subjetivação do conceito de revelação eu não vou ficar aqui em muitos detalhes sobre o conceito de revelação para Ratzinger mas Ratzinger ele entendia e ele pensava que São Boaventura pensava assim também o que Schmaus está dizendo que é falso que para existir uma revelação de verdade para ser revelação então ela tem que ser ela tem que supor a existência do indivíduo que está recebendo a revelação é evidente mas depende daquele que vê a revelação aquele que é o testemunho da revelação ou seja do subjetivo então para existir a revelação isso nós vamos falar num artigo dedicado a isso num vídeo dedicado a isso também mas Ratzinger ele não coloca a revelação como um depósito já formado e fechado mas como algo que ainda se passa nos dias de hoje porque para existir realmente uma revelação tem que existir um sujeito recipiente dessa revelação agora e para ele esse sujeito é a igreja hoje então a revelação ela não teria terminado com a morte do último apóstolo como ensina a lamentável lição em êxito de Papa São Pio X como é o dogma católico mas ela iria de certa maneira pelo menos continuando até os nossos tempos de modo por exemplo que ele não fica nem um pouco escandalizado se hoje nós acreditamos na assunção mas nos primeiros séculos da igreja não havia essa crença ele vai dizer que na verdade isso não é nenhum problema porque a igreja hoje ela pode entender a revelação de uma maneira diferente daquela que se entendia nos primeiros séculos ela pode entre aspas se lembrar certas coisas que não tinham sido consideradas antes o que é evidentemente evolucionismo do dogma o que é evidentemente modernismo e quando Schmaus critica Ratzinger por ser um subjetivista um imanentista etc um modernista em outras palavras ele está certíssimo certíssimo entende? e é isto o homem é um herégeo realmente de carteirinha e ele não está nem aí para o ensinamento do magistério da época e para o ensinamento que ele recebe no seminário não, ele quer outra coisa ele quer algo diferente as tendências do momento o hoje por isso que eles são modernistas eles trocam a eternidade e trocam o ensinamento tradicional da igreja pelo hoje por uma tentativa pelo orgulho deles pelo orgulho intelectual deles isso fica muito claro por exemplo e até reconhecido por ele próprio quando ele vai falar sobre a linha teológica da universidade a qual ele pertencia que é a universidade de Munique então ele vai explicar como que a Alemanha era na época do Papa Pio XII e vai dizer que apesar disso eles eram diferentes na universidade de Munique a linha era outra não era uma linha de aceitação do magistério do Papa era diferente que dirá ele enquanto nos ambientes católicos da Alemanha de então havia em geral um sereno consentimento ante o papado e uma sincera veneração pela grande figura de Pio XII o clima que dominava em nossa faculdade era um pouco mais tíbio a teologia a teologia que aprendíamos estava amplamente impregnada pelo pensamento histórico de modo que o estilo das declarações romanas mais ligadas a tradição neoescolástica soava um tanto estranho e ele vai dizer que sobre isso influenciou particularmente o orgulho alemão engraçado isso ele vai falar em orgulho alemão que os alemães se achavam melhores que os romanos digamos assim e aí você já vai ver um dos primeiros princípios da heresia as primeiras coisas que causam as heresias é um certo nacionalismo um certo isolamento do restante da igreja então um querer ser original um amor a novidades tudo isso é a causa das heresias na igreja certo? então é esse tipo de gente que vai constituir a igreja nova do Conselho Vaticano II ou seja vai construir a ala conservadora entre aspas e a ala mais radical progressista blá 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 mas é uma grande mudança você ser um Ratzinger ou ser um Dom Claudio Hummes ou um Dom Helder Câmara etc ué mas eles estavam lendo as mesmas coisas nessa época era o mesmo pragmatismo teológico era o mesmo subjetivismo era o mesmo modernismo e grandes autores da época como por exemplo Padre Garrigou Lagrange ele percebia isso uma das grandes influências de Ratzinger ele vai confessar aqui é Henri de Lubac Henri de Lubac ele foi censurado pela igreja e vários outros neoteólogos como no nosso estudo que nós estamos fazendo sobre isso a gente viu vários a maioria deles foram condenados sob o Papa Pio XII todos eles condenados e no entanto dentre esses o de Lubac influenciou o Ratzinger e e para esses autores aí sempre era essa essa noção da inovação sempre querendo propor querendo propor sempre o novo e esse de Lubac em particular foi corrigido publicamente pelo Padre Garrigou Lagrange que é um grande teólogo desde o início do século XX ensinando no Angélico em Roma e ficou ali durante décadas lá nos anos 40 ele escreve olha essa nova teologia para onde é que ela vai nos levar para onde é que vai levar vai levar para o modernismo a resposta é clara a nova teologia vai levar para o modernismo para esse subjetivismo imanentismo agnosticismo pragmatismo como quer ali usando a palavra positivismo como quer o fratesino então é isso e essas pessoas que estão nessa igreja conciliar elas estão na igreja modernista não é igreja católica estão numa igreja onde os seus arquitetos são pessoas rebeldes ao catolicismo de século são pessoas cabeças duras ao extremo e que vem a igreja sendo destruída e não se retratam não se arrependem não dão um braço a torcer não dizem assim olha os nossos pais tinham razão os nossos os nossos mestres de seminário as pessoas que nos corrigiam tinham razão a gente estava indo para um mau caminho são humildes para isso não eles apodrecem no modernismo cansados endurecidos já no modernismo e não se retratam não se arrependem se elas se arrependem é só um pedacinho uma coisinha eu acho que em uma coisinha talvez já estava errado e fica nisso igual o Ratzinger assim ou até na verdade o Ratzinger ele é tão humilde que na verdade ele nunca está errado é que as pessoas não entendem ele na biografia dele sempre ele vai ser um ótimo santo para essa igreja falsa do Conselho Vaticano II porque é uma pessoa assim extremamente humilde nossa ele sempre é mal entendido as pessoas nunca entendem ele aqueles que corrigem ele aqueles que que interpretam ele de uma determinada maneira exatamente como ele disse não não é que não me entenderam direito as pessoas não me entendem e não me ouvem ele nunca está errado aqui pelo menos no tocando a matéria teológica ele jamais erra não erra nada então isso é mais ou menos algumas pinceladas apenas algumas coisas que nos levam a entender um pouco essas figuras que vão sendo sepultadas vão passando os anos e essa gente vai morrendo no modernismo eles foram educados em um ambiente católico eles rejeitaram essa doutrina por amor a novidades eles tinham uma formação católica quiseram uma outra coisa abraçaram os erros do momento e foram ganhando posições na igreja prestígio o mundo aplaudindo e eles em vez de se arrepender vendo todo o caos que eles mesmos produziram em vez de se arrepender eles se orgulham disso e morrem nesse erro e aí a gente vai vai como é que a gente vai entender isso a gente tem que esperar no mínimo que eles se converteram mas assim não tem nada de bom na vida deles nada que a gente possa louvar e elogiar nada não tem nada de bom nisso entende é terrível o que eles fizeram e eles só se mantém nisso porque eles são extremamente duros no erro extremamente cabeças duras entende essa é a verdade essa é a verdade então não é ignorância não é falta de compreensão não é falta de fatos e aliás eles querem mudar ainda mais então Dom Claudio Humis vocês sabem então já era de uma posição a favorecer padres casados esse negócio da Amazônia de entregar a Amazônia para o cuidado de uma organização internacional talvez para que os países aí de outros lugares do mundo possam usufruir dos bens da Amazônia e coisas assim então quem estava lá tentando defender amparar essa nova face do comunismo que na verdade a gente sabe comunismo porque é ingênuo comunismo é uma maneira das pessoas que detêm o poder conseguirem mais poder o comunismo não tem nada a ver com o povo tem nada a ver com opinião pública não tem nada a ver com pobres pobres ou árvores pobre árvore mulher todas essas coisas que eles usam para defender maconha etc todas as minorias sodomitas etc que eles defendem então a ideia é isso aí é um pretexto para eles poderem ganhar mais poder só isso então para conseguir roubar a Amazônia para conseguir se aproveitar do que é nosso patrimônio aqui do nosso país dos nossos antepassados chegaram aqui trabalharam aqui com o suor dos nossos antepassados então para poderem roubar isso eles usam essa agenda ecológica para poder roubar as terras da população ali na época do metalúrgico lá do Lula de toda essa gente poder roubar as nossas riquezas riquezas dos indivíduos então eles falam em reforma agrária eles falam nisso então isso é poder por quê? porque terra que é de todo mundo não é de ninguém e aliás é de alguém sim é daquela minoria aquela burocracia que governa essa terra toda ou seja essa gente hipócrita extremamente hipócrita sem vergonha que fica dizendo que quer que a terra seja de todo mundo que o povo tem acesso a terra na verdade não é o povo que vai ter acesso a terra porque quem manda e desmanda não é o povo ninguém mais tem terra no comunismo quem que vai ter terra? o estado e quem que é o estado? algumas pessoas apontadas por alguém não é? quer dizer então e são realmente essas algumas pessoas que de fato detêm o poder das propriedades dizem vai pra lá ou vai pra cá faz isso ou faz aquilo ou seja é um roubo é um roubo e se uma pessoa já pensa que impostos pesados já é algo opressivo a um povo se antigamente se entendia assim que tributos muito pesados era algo que oprimia as pessoas fazia o povo gemer então imagine tirar do povo não apenas uma quantia da sua renda mas tudo que eles têm e dizer hipocritamente que isso é de todo mundo mas na verdade é só daqueles que controlam entendem? quer dizer isso é de uma falta de senso de justiça de uma sede desenfreada de uma avareza terrível que controla essa gente e esses eclesiásticos aí em qualquer maneira de agenda do comunismo internacional eles estavam ali por quê? porque eles abandonaram a rocha da doutrina católica e aí eles vão com o vento igual pensamento contemporâneo todos esses pensadores que Ratzinger Ratzinger mencionou alguém lembra deles? eles têm alguma relevância hoje? Blondel qual relevância tem Blondel? Martin Buber qual relevância isso tem? Thierry Chardin tudo isso é vento e passou e ninguém mais quer saber disso entende? isso acabou isso é ridículo e eles a essas novidades davam toda a atenção tratavam isso com todo o amor e aquilo que eles eram ensinados a doutrina católica não nós vemos que isso era de uma outra época nós já estamos num outro momento isso é um pensamento de um filho de um filho da igreja isso é um pensamento de uma pessoa piedosa de uma pessoa que ama a igreja uma pessoa que ama o próprio umbigo um idólatra de si mesmo e todos esses que constituem a igreja são idólatras nesse sentido que eles idolatram a si mesmos em vez de ter a reverência a majestade divina nosso senhor Jesus Cristo falando pelo magistério infalível da igreja que eles tinham acesso mas eles rejeitaram então era isso meus caros em linha geral que eu queria compartilhar com vocês minhas reflexões sobre o artigo do Fratres de Yono agora nós vamos abrir para algumas perguntas aqui das pessoas eu em próximas edições talvez numa próxima sexta eu vou procurar um alguém para me ajudar aqui com isso talvez dentre vocês uma pessoa para me ajudar um assessor aí para selecionar as perguntas porque eu vejo que são muitos posts muitas mensagens aqui fica difícil para eu localizar agora aqueles que tiverem perguntas já tiverem feito perguntas aproveitem eu vou dar um pouco de tempo aqui aproveitem para fazer as perguntas podem fazer de volta tá bom que agora a gente vai começar a responder as questões eu aproveito esse espaço de tempo para vocês poderem escrever perguntar questionar sobre algum ponto talvez do que eu falei ou de algum outro assunto eu vou aproveitar para dar alguns avisos então primeiramente para os membros do Controversa Católica amanhã às 20 horas e 30 a partir das 20 e 30 nós vamos ter aqui uma live sobre a herança cristã onde nós vamos falar sobre a filosofia o conceito de filosofia de revelação e de teologia que a igreja foi desenvolvendo ao longo do tempo ao longo dos séculos forjando aperfeiçoando e nos entregou e que foi rejeitado que é tenazmente rejeitado pelos modernistas então esse aprofundamento nós vamos fazer com os membros está certo esse é o primeiro aviso depois as pessoas que procuram contato com a gente durante a semana eu gostaria de esclarecer que eu estou imerso em duas linhas de estudo atualmente e isso me deixa um pouco fora das redes sociais e coisas assim onde eu procuro apenas me dedicar a questões mais urgentes é o seguinte o que eu estou fazendo é estudar a nova teologia que eu estou falando aqui para vocês alguma coisinha só tem muito mais eu vou falar para vocês sobre as asas a nova teologia como é que isso aconteceu e tal a história os pensadores vão falar de Ibe Congar de Marie-Dominique Chenou e vários outros neoteólogos Henri de Lubac etc tá bom a gente vai falar isso de uma maneira só por contornos uma classificação geral e depois a gente vai indo por cada autor tá de uma maneira bem interessante e também um outro estudo que eu estou fazendo na verdade eu estou trabalhando na edição de alguns livros que eu pretendo publicar no mês que vem eu estou com um pouco de pressa com relação a isso para não me atrasar mais porque já era uma coisa para estar pronta e tal e eu estava contando com uma coisa mas aí acabou que essa coisa não era o que eu pensava e bem aí complicou um pouco né aí eu estou agora correndo contra o tempo no que toca a tradução que eu estou fazendo também é um outro livro que eu vou publicar junto a minha ideia é publicar dois livros juntos sobre o mesmo tema que é justamente controvérsia contra o protestantismo que é por ser contra o protestantismo já vai atacar o modernismo que é um protestantismo disfarçado de catolicismo tá bom então esse é o outro aviso um outro aviso também se você vai ali em cima do chat primeiro post que eu fiz primeiro, segundo você já vai ver que tem um link da nossa declaração católica sobre a vacância da Sé Apostólica então se você pensa como eu que a igreja possa considerar uma falsa igreja na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é uma inovação uma profana novidade de palavras enfim heresia erro etc que não é a igreja católica de sempre se você tem esse pensamento então eu peço que você se junte a nós no censo Sede Vacantista 2022 onde nós estamos procurando mapear mais ou menos quais são as pessoas que aderem a essa posição publicamente como nós para a gente poder se ajudar mais e se conhecer melhor tá bom então se você se interessar por favor participe do nosso censo tá bom nós vamos estar sempre apresentando esse censo aí para as pessoas entre aspas assinarem mas fique tranquilo vai ficar tudo entre nós mas essas informações são importantes para a gente ter uma noção e poder se conhecer e fazer trabalho juntos quanto eu também tenho uma outra coisa que eu queria falar bom eu tenho ainda alguns livros disponíveis de São Roberto Belarmino livros católicos que eu traduzi já e publiquei eu tenho aqui em estoque se vocês quiserem se quiserem comprar mais de um livro quiserem comprar um conjunto de livros etc podem conversar com a gente via whatsapp etc que a gente de repente a gente pode ver um preço interessante para a gente poder ir vendendo esses livros e com o dinheiro arrecadado a gente já poder ir preparando as outras publicações eu provavelmente vou ter que fazer pré-venda porque esses livros que eu estou traduzindo são livros que vão ser de uma certa envergadura vai ter latim vai ter português vai ser um material mais de qualidade assim que eu quero colocar então talvez eu vou ter que fazer uma pré-venda mas ainda assim se você for comprando algum livro alguma coisa ajudando a gente aí fica mais leve a gente pode publicar o quanto antes esse material tá bom então esses seriam os avisos agora acredito que eu já recebi suficientes perguntas vamos então começar a responder aqui as questões na medida do possível evidentemente a gente vai tentar responder aqui dentro do possível então vamos lá nossa é muita pergunta estou admirado as perguntas então vamos lá vou tentar responder aqui primeiro vamos ver aqui eu tenho um ponto eu vou pelo ponto de interrogação eu consigo enxergar tá bom então vamos começar a responder aqui o João o João pergunta o seguinte Diogo será ministrado o sacramento do crisma e a primeira comunhão para quem irá no congresso em novembro sim será desde que o senhor tenha as devidas as devidas disposições isto é vai ter vai ter também é bom lembrar vai ter o da confissão o senhor fala aqui de crisma e primeira comunhão então para poder receber qualquer desses sacramentos você precisa fazer um bom e diligente exame de consciência tá bem se o senhor precisa de algum exame de consciência e não tem pode me pedir em privado que eu te mande um exame de consciência mas você pode achar na internet vários exame de consciência ou seja certas listas né catálogos para poder ajudar a gente a lembrar de possíveis pecados que a gente pode ter cometido etc então faça um bom exame de consciência depois esteja com o coração contrito e arrependimento por ter ofendido a Deus sumamente bom e digno ser amado sobre todas as coisas e tenha o propósito de nunca mais pecar aí faça faça a confissão né e depois da confissão a penitência que o padre pedir e e para poder receber esses sacramentos da comunhão e da confirmação estude também os sacramentos certo? quer dizer estude as disposições são necessárias o que é preciso saber para receber o sacramento da Santíssima Eucaristia e da confirmação isso o senhor vai encontrar em qualquer catecismo inclusive nesse nosso catecismo São Roberto Belarmino mas também o senhor vai encontrar no Controversa Católica site controversacatólica.com o senhor vai na categoria Catecismo da Doutrina Cristã e ali nós temos lições suficientes sobre esse tema inclusive do sacramento da confissão que eu recomendo assistir da confirmação e também da Santíssima Eucaristia então vale a pena eu recomendo assistir essas aulas se não quiser assistir pode ir para o texto porque toda lição ela tem um texto resumindo então ali tem todo o conteúdo resumido então o senhor pode ir por essa linha e aí o senhor vai se preparar bem e aí vai estar em condições de receber o sacramento sim próxima questão DMRS perguntou acho que para uma outra pessoa a Elma para uma outra pessoa outra conversa então vamos aqui Controversa Católica o Zara vai perguntar está pedindo para ter cuidado com alguma pessoa bom não conheço eu acho não sei bom vamos para a próxima aqui Missão de São João Batista professor sim eu fico muito agradecido em me chamar de professor eu de fato sou licenciado em filosofia e posso exercer a docência em filosofia está bem e agradeço até é bonito esse nome professor porém pode me chamar simplesmente de Diogo está bem como alguns fazem aqui não tem problema até porque eu acho que é melhor a gente valer pelo nosso nome porque a nossa classe de professor hoje em dia está em uma situação bem complicada assim como tem crise na igreja tem crise também nessa nossa classe de professores e bem qualquer um aí se chama professor então eu sinceramente pode chamar como o senhor quiser chama de senhor Diogo não tem problema não tenho nenhum apego a isto embora eu agradeço pelo respeito parabéns eu também gosto de chamar todo mundo com muito respeito vamos lá então a questão finalmente poderia indicar algum livro que fala contra o modernismo e também um livro que combate o pensamento crítico histórico sim histórico crítico sim nas escrituras sim 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 eu posso sobre o pensamento histórico crítico existem vários autores vários autores do século 19 século 20 me vem a mente agora Jean-Baptiste Gler ele tem um livro sobre isso que são as Sagradas Escrituras em tradução livre porque está em francês é Vingadas dos Ataques dos Incrédulos essa é uma tradução livre do livro mas o senhor pesquisa o autor Jean-Baptiste Gler e aí o senhor vai ter muita coisa também vários manuais de introdução bíblica também são importantes eu tenho alguma bibliografia sobre esse tema na nossa biblioteca exclusiva para os membros então para um aprofundamento em estudos bíblicos o senhor pode fazer o seguinte o senhor pode ler em outros idiomas que é uma maneira mais digamos acessível ler em outros idiomas esses livros aí todos uma outra maneira o senhor pode mediante cursos e a gente tem um curso aqui Sagrada Escritura e a gente orienta nesse respeito a gente tem uma biblioteca com alguns títulos ali também isso seria interessante eu considerar para fazer um aprofundamento nesse sentido de Sagrada Escritura talvez se inscrever nessa área de membros para ter acesso a essa bibliografia completa e outras coisas também que são benefícios para aqueles que apoiam esses estudos de aprofundamento que a gente faz também aqui no Controversa tá bom? Então mas se o senhor for para o Gler está interessante Gler se escreve G-L-A-I-E G-R-E engraçado que o nome dele inicial é Jean-Baptiste que é Jean-Baptiste em francês Jean-Baptiste Gler é um bom autor nesse sentido tem alguns outros também mas agora eu realmente me ocorre que esse é o melhor que eu poderia citar tá? E quanto a questão aliás qualquer manual de de introdução bíblica pré-concílio Vaticano II vai ter coisas interessantes sobre esse assunto tá? Mas esse autor ele se dedicou exclusivamente a isso então por isso que eu recomendo principalmente e quanto ao outro sobre o modernismo a gente está estudando com os membros também porque a gente fala também de filosofia lá a gente está estudando eu tenho um calha massa aqui de vários autores mas o que eu recomendo tá? nesse respeito é um livro chamado 100 anos de modernismo tá? não é esse aqui esse aqui é um outro livro escrito como modernista mesmo deixa eu achar aqui tá? esse livro tá? que você vai achar em espanhol aí na internet traduzido tá? uma tradução de como é que é? parece tradução de Luz Freire o autor é Padre Dominique Bournemont então o senhor pode pode procurar 100 anos de modernismo 100 anos de modernismo tá bom? então é bem interessante bem um estudo bem exaustivo e tal mas é é bom é uma boa introdução nesse respeito e o subtítulo é interessante genealogia do concílio Vaticano II ou seja ele vai mostrando que o Vaticano II na verdade é modernismo basicamente e é óbvio todo mundo sabe disso sinceramente eles mesmos sabem disso todo mundo sabe que o Vaticano II é modernismo tá? na forma de nova teologia essa gente só está ali ainda se posando de católica etc etc porque todo herege se acha católico né? ele se acha assim o certo agora eles estão ensinando a fé da igreja católica? não eles estão ensinando modernismo então das duas vamos ou essa gente se converte ou essa gente é desmascarada como a gente faz aqui pra poder de alguma maneira contribuir pra que isso acabe porque isso está destruindo a igreja não é? destruindo almas na verdade a igreja permanece de pé mas almas deixam a igreja morrem espiritualmente e é isso que está acontecendo você vê o mundo doente morrendo tá por causa dessa heresia heresia do modernismo então é importante conhecer o modernismo é importante saber que o modernismo ele é o espírito do concílio Vaticano II e a letra do concílio Vaticano II também é super modernista e que toda religião posso conciliar é modernismo tá e assim aí você diz assim ah mas isso aí é um autor tradicionalista que você citou da fraternidade de São Pildés então se você quiser tem aqui um outro autor agora eu tenho que localizar porque é um calhamaço aqui de biografia deixa eu ver aqui então por isso que às vezes eu demoro pra fazer vídeo porque eu pesquiso a gente tem que pesquisar antes de falar bom então então assim sobre sobre esse assunto tem também um outro livro publicado publicado em 2010 por aí chamado Nouvelle Teologie que é justamente esse tema que eu estou falando aqui Ineritor of Modernism and the Precursor Precursor of Vatican II tá então Nova Teologia Herdeira do Modernismo e Precursora do Vaticano II tá certo? Então é isso ah e aí tem mais uma coisa tá se você for ler qualquer modernista Ratzinger Schametser Hielnermann se você for ler o Libânio aqui no Brasil Libânio então quando vocês ouvirem eles falando sobre o Modernismo do século XX eles sempre vão dizer os modernistas não foram compreendidos direito os modernistas foram injustiçados os modernistas estavam apenas buscando a verdade o Papa São Pio X foi muito cruel com os modernistas não devia ter feito o que ele fez Apachende condenando o modernismo está condenando um fantasma porque esse modernismo nunca existiu então esse pessoal da Nova Teologia que são verdadeiros herégeis mesmo eles vivem defendendo herégeis mas particularmente aqueles que eles são os herdeiros e da mesma maneira que eles dizem que a Nova Teologia deles não existe embora eles na verdade eles sabem que existe eles também dizem que o modernismo não existe foi uma invenção da cúria romana todo mundo era idiota só eles que eram os certos então basicamente essa é a ideia então essa religião ela nasce de uma heresia a religião do Vaticano II ela nasce de uma heresia ela é o modernismo por isso que a gente fala seita modernista do Conselho Vaticano II então eles são modernistas não são católicos modernismo é uma grande heresia que faz uma releitura do dogma da revelação de tudo o modernismo ele não nega um artigo de fé ele não nega isto ele não modifica um artigo de fé ele modifica o creio ele modifica a noção de fé ele modifica a noção de revelação ele modifica a noção de razão filosofia etc ele é uma releitura integral do catolicismo ele é a heresia das heresias por isso que é tão difícil de pegar essa gente entendeu? por isso que é tão complicado por isso que a gente leva tempo para entender a profundidade da iniquidade desse povo por isso que eles enganam tanto você está entendendo? que são pessoas que chegaram num nível de resistência ao catolicismo e de astúcia extremamente audacioso que nenhum heresia jamais tinha chegado a esse ponto de engenhosidade de malícia de hipocrisia que essa gente entende? então assim ó Ario Nestório todas as pessoas são crianças pequenas esses heresios dos primeiros séculos da igreja em comparação aos modernistas é isso que a gente precisa começar a entender por isso que a apostasia é grande por isso que a gente tem toda essa destruição o que Lutero nunca sonhou em fazer ele nunca conseguiu fazer com o catolicismo os modernistas conseguiram a reforma que os protestantes queriam fazer na igreja nunca conseguiram os modernistas conseguiram mas por que? porque eles são uma heresia terrível extremamente sedutora extremamente perversa agora aqui vou responder a Maria Maria Dolores Ribeiro vai perguntar o seguinte Diogos no caso de Ratzinger Tauber bem observado é bom colocar o sobrenome dele Ratzinger Tauber e Dom Cláudio Frank Frank Umis é bom a gente observar os nomes das pessoas Frank pesquisem aí na internet sobre franquismo com K talvez em inglês é mais fácil achar alguma coisa Frankism procura aí vê o que você vai achar tá bom franquismo Frank e aqui nós temos o Tauber é importante esse nome Tauber pesquisem também talvez sobre Tauber Diogo no caso de Ratzinger Tauber pode ser mais do que modernismo o sobrenome dele diz muito sobre a a versão dele a nosso senhor e ao catolicismo não então é o seguinte Maria eu nesse ponto eu gostaria de apontar para a autobiografia do próprio Ratzinger na autobiografia do próprio Ratzinger ele vai dizer que afirma ele ele mesmo que nos seus estudos do antigo testamento e tal ali no seminário ele chegou à conclusão que o judaísmo ele é uma interpretação do antigo testamento interpretação válida do antigo testamento que nasce do encontro com Cristo de certa maneira porque segundo ele o judaísmo ele vai se formando sobretudo ele diz que o cano das escrituras por exemplo é uma doutrina extremamente complicada de se defender para quem tem um entendimento sagrado de escritura é assim é um risco você está indo numa tese moderna sobre o assunto que pode depois ser desmentida certo então ele defende a opinião que não existia cano judaico antes de nosso aliás antes dos anos 100 certo eu estou estudando isso com os membros aqui do canal e a gente viu que não é bem por aí quer dizer pode até ser mas isso é hipótese porque na realidade se você vai se você vai para certas fontes da época de nosso Jesus Cristo e até um pouco anteriores percebe-se um cano por exemplo no livro do Eclesiástico o prefácio do livro do Eclesiástico que é certamente anterior a Cristo meio que mostra uma divisão da Sagrada Escritura um certo cano bíblico e assim também no segundo livro de Macabeus e alguns outros lugares então você dizer que não havia cano antes é algo bastante arriscado de você estar enganado mas Hatzinger não tem problema com isso ele vai dizer assim que até depois de Cristo não havia cano judaico não existia e eles fizeram isso então e o próprio judaísmo foi formado depois de Cristo bom o judaísmo moderno sim isso é verdade isso não pode errar mas ele diz que o judaísmo mesmo como uma interpretação dos eventos do Antigo Testamento é uma reflexão posterior e que é uma reflexão sobre o Antigo Testamento uma leitura do Antigo Testamento válida e que tem relação com o encontro com Jesus de certa maneira então pensamento um tanto a gente poderia dizer favorável à ótica judaica e depois lá nos anos 2000 ele como prefeito para a Congregação da Doutrina da Fé ele vai também fazer o prefácio a um documento de uma comissão teológica sobre o judaísmo que vai dizer que o pensamento de Israel é importante para o católico hoje ou seja o pensamento que rejeita Cristo e que é uma maneira válida de interpretação do Antigo Testamento entende então temos temos toda essa judaização da igreja pós-conciliar alguém que quer se aprofundar nessa questão de judaização da igreja pós-conciliar como eles abraçam vários conceitos judaicos embora o autor ele mereça algumas qualificações porque ele não é teólogo sim então ele é mais historiador mesmo então ele fez uma pesquisa mais documentada possível e ele vale pelas fontes que ele cita não pelas interpretações que ele faz porque às vezes ele faz interpretações tristes interpretações errôneas mas se você quer acessar a bibliografia sobre essa questão da judaização esse autor talvez pode ajudar que é Rivanera Carles escreveu um livro chamado La Judaisación del Cristianismo tá bem? então no volume terceiro ele vai falar sobre a judaização da igreja pós-conciliar tá bem interessante isso tem você acha num site chamado Católicos Alerta você vai achar esse título tá em pdf disponível tá bom? então aí fala um pouco sobre isso e se você quer saber mais sobre a genealogia de Hatzinger que tem sete rabinos da genealogia dele vindo desse sobrenome Itauber então você dê uma olhada num artigo da Chiesa Viva a respeito disso que eu acho que nós traduzimos tá ali no Controversa Católica coloque assim a genealogia de Hatzinger e você vai achar alguma coisa lá acho que a gente traduziu isso aí tá bom? um amigo nosso traduziu vale a pena vocês darem uma olhada aí vocês vão entender um pouquinho talvez porque ele tem uma oliveira naquele brasão por que será? por que ele tem uma oliveira no brasão de papa dele? por que? o que será aquela oliveira? então talvez tenha algo a ver com os ancestrais dele e talvez algum posicionamento que ele tem talvez ele é um pouco meio franque entendeu? franque pesquisem franque franque com k talvez vocês achem alguma coisa bom prosseguindo prosseguindo para mais perguntas que bom que tem perguntas hoje perguntar o que fazem os fiéis que não conseguem encontrar um bom sacerdote nestes tempos difíceis então Marta primeira coisa que eu peço a você é pra considerar talvez também conosco se você tem o mesmo pensamento que nós sobre essa situação da igreja atualmente então você coloca os seus dados lá na declaração que a gente tem a declaração tem ali na área da comunidade eu coloquei aqui em cima do chat também e lá na parte de observações e na parte de necessidades você preenche as coisas que você precisa depois eu vou fazer um relatório e entregar aos padres isso pra gente poder ver onde pode fazer uma missão onde pode fazer isso pode fazer aquilo ajudar as pessoas que precisam de ajuda essa é a primeira coisa pra isso que eu estou fazendo o censo cedevacantista 2022 pra ajudar essas pessoas que precisam de missa tridentina que não querem ter relação com esses apóstatas heréges do conselho vaticano segundo todos modernistas neoteólogos e não católicos ingratos ímpios então esse é o primeiro passo depois se você não tem condições ainda assim de ter esses sacramentos com frequência etc então o que você vai fazer você vai santificar o domingo principalmente então como você não vai ter condições de ir à missa porque não tem então o que você vai fazer você vai rezar o rosário ou pelo menos o terço devotamente fazendo meditação depois também era bom se você tiver um devocionário se você tiver um missal antigo você poder ler os textos da missa essas coisas não é? que geralmente tem em português e em latim algum sermão na internet de algum sacerdote por exemplo tem o seminário São José tem vários outros sacerdotes também tradicionais que publicam seus sermões online tá bom então você pode ir acompanhando por aí e e também fazer alguma leitura piedosa por exemplo imitação de Cristo filoteia algum livro espiritual tratado da devoção à Santíssima Virgem Maria de São Luís Maria Guignon de Montfort e assim vai alguma leitura assim livros de meditação entende? livros espirituais e são algumas coisas que você pode fazer para santificar o domingo na falta de uma missa tridentina disponível tá bom? então são coisas assim e ao mesmo tempo procurar encontrar sacerdotes tradicionais ajudá-los como você puder promover a missa tridentina onde você está tá bom? promover o catolicismo onde você está da maneira que você pode e é isso que você vai fazendo mas nunca tentar ficar nessa situação porque não é bom tá? assim como não é bom para o homem estar só não é? é preciso da sociedade é preciso da vida é é inserido né? em um contexto de mais pessoas não podemos ficar sós assim porque a igreja justamente é uma multidão de fiéis creem e segue nosso Senhor Jesus Cristo professa fé católica e como um dos meus sacramentos então é necessário justamente buscar a igreja onde ela está tá bom? ainda que exija algum sacrifício ainda que exija da nossa parte também alguma iniciativa tá bom? então é isso que eu recomendo fazer também uma outra coisa interessante de se fazer certas orações então comunhão espiritual ato de contrição todas essas coisas são bem importantes então você pode pesquisar sobre orações tradicionais não é? ali no controvérsia pesquise orações aí tem oração da manhã oração da noite então tudo isso você procure fazer cotidianamente você não consegue fazer cotidianamente mas quando você conseguir você faz tente fazer tente se esforçar por isso pra isso é uma causa que vale a pena e lembrando que o nosso meio de santificação nós como leigos a gente tem que ter uma vida espiritual a gente tem que oferecer as nossas obras a Deus a gente tem que ter Cristo como nosso grande modelo de perfeição Santíssima Virgem Maria também mas a nossa santificação também é pelas nossas obras tá? então é ajudando a igreja no ambiente de trabalho dando bom exemplo tá? porque assim não adianta você ser católico professar a fé verdadeira e você não não viver essa fé entende? é igual uma pessoa que está construindo sobre areia então é preciso viver a fé católica e pra isso é trabalho é ação tá? uma ação que que age a partir do conhecimento da verdade que é Jesus Cristo não é? a partir dos ensinamentos que nós recebemos da igreja sim mas que não fica ociosa é preciso agir tá bom? uma outra recomendação evitar duas coisas principalmente tá? duas coisas evitar ociosidade tá? perder tempo coisas inúteis divertimentos mundanos tá? procurar evitar isso aí porque isso é a gente não tem tempo pra isso realmente sinceramente não vale a pena isso é uma dissipação um desperdício muito grande e perigoso na maior parte dos casos hoje em dia tá? então tentar evitar essas coisas e uma outra coisa é se evitar é fofoca tá bom? então ficar falando mal dos outros é isso evitar também tá certo? quer dizer você é ter muito cuidado com a língua tá? pessoas que já chegaram a fé verdadeira e normalmente já estão num caminho de graça na graça santificante tá? quer dizer já não cometam aqueles pecados mais grosseiros já estão num certo estágio ou estão numa certa idade também que esses pecados não são tão recorrentes tá? então há o grande perigo dessa pessoa acabar caindo nos pecados mais sutis e aí entra a questão da língua tá? então às vezes você não está pecando esses pecados da carne com essas coisas mas você está ali denegrindo o seu próximo por exemplo certo? então isso tem que cuidar tem que cuidar muito e aliás é triste que muitas vezes o seu próximo mais próximo você deveria mais amar então é tão difícil às vezes por exemplo falar bem querer bem os nossos pais os nossos amigos na religião há tantas dificuldades com essas pessoas então mas isso é uma tentação do demônio a gente precisa sempre ter muita estima pelas pessoas muito cuidado no trato com as pessoas especialmente aquele que está ali do nosso lado tá bom? então muito cuidado com isso policiar muito com a questão da língua tá? existe uma exceção o próprio São Francisco de Salles vai dizer a exceção é no caso de hereges porque é necessário você denunciar o lobo que está no meio do rebanho tá? então eu recomendo você ler nesse respeito um capítulo da Filoteia que é o livro de São Francisco de Salles que é um dos nossos padroeiros aqui ele fala sobre a maledicência tá? e ali na maledicência ele vai falar sobre essa questão a gente tem que falar sempre muito bem todo mundo evitar falar mal das pessoas não falar dos seus pecados ocultos coisas que as pessoas nos disseram por exemplo coisa assim isso não deve fazer denegriem mais ninguém mas no caso do herege é necessário porque senão as pessoas não vão saber que ele tá ele é o lobo né? então o lobo ele precisa ser denunciado por isso também diz um antigo antigo sacerdote é importante que os cães ladrem é importante que os cães afugentem com o seu latido e de certa maneira sua denúncia o lobo tá? que se disfarça de ovelha ou que se introduz no rebanho de uma maneira astuta então a gente precisa denunciar então por isso que a gente tem que falar de hereges públicos como é o caso por exemplo do Cláudio Hummes e outros a gente tem que falar senão as pessoas não vão saber vão achar que ele foi uma pessoa maravilhosa você vê esse pessoal falando do Cláudio Hummes parece que é uma pessoa nossa um santo é um absurdo aqui uma pessoa que nos mandou uma contribuição agradeço muito obrigado deixa eu ver se eu consigo acessar aqui localizar deixa eu ver bom de qualquer maneira muito obrigado não consigo não consigo ver aqui agradeço ao Luiz Souza também muito obrigado caríssimo também outros aqui que podem ter ajudado vamos continuar aqui as respostas eu estou com fôlego para isso são 22h43 para mim está tranquilo embora embora não é bom dormir muito tarde vamos lá aqui ó agradeço também ao Ocimar muitíssimo obrigado caríssimo pela caridade Deus abençoe e vamos seguindo aqui as respostas então posso responder a Marta agora vamos para baixo aqui quem tiver mais perguntas pode ir colocando aqui tá bom o que eu não consegui responder nessa live a gente responde na próxima sexta ou numa próxima oportunidade se eu conseguir adiantar a live etc tá bom então próxima pergunta então perguntando ah tá tá estão perguntando muito sobre a tese Siri essa é a questão do Fernando Antônio Conceição não até hoje só uma pessoa perguntou só uma pessoa tinha para eu fazer um vídeo sobre isso não tem tido muita repercussão aqui no Brasil embora tenha um senhor chamado Evandro acho que Evandro Pontes que falou sobre a tese Siri e tal uma variante dessa tese Siri até porque parece que ele admite que que a Cé deixou de ficar vacante depois do Ben 16 foi eleito não sei olha não faço a menor ideia assim com detalhe porque eu não assisti esse vídeo que ele falou isso eu sei por terceiros mas bem esse pensamento da tese Siri eu conheci isso faz bastante tempo já até bom mais de três anos acredito e acontece o seguinte eu conheci ela a partir de uma pessoa que realmente foi um dos na verdade sim é uma pessoa que ia na capela eu conheci uma pessoa que ia na capela desse senhor que esse senhor era digamos assim de certa maneira o tesoureiro lá sei lá ele tinha uma grande influência naquele lugar esse senhor uma capela no Texas e e esse senhor aí precisamente é um dos grandes proponentes da tese Siri tem áudios dele falando sobre isso conferências explicando essa questão da tese Siri e tal o que é a tese Siri? a tese Siri é que o cardeal Siri teria sido eleito papa no lugar de João XXIII na verdade não foi João XXIII quem foi eleito foi o cardeal Siri a fumaça branca saiu só que aí ameaçaram o cardeal Siri de morte ou seja lá o que for e ele de certa maneira renunciou invalidamente ele continuou sendo papa na verdade mas eles conseguiram os comunistas os infiltrados etc administrar de uma maneira que ele acabou exteriormente pelo menos aceitando e quem foi eleito foi o Roncalli que é o João XXIII João XXIII que foi inúcio da França então se você quer entender toda essa história da nova teologia porque que ela foi foi triunfante no Vaticano II você sabe porque João XXIII na época que isso estava acontecendo ele era anúncio da França ele estava vendo tudo isso e achou uma maravilha e trouxe isso para o concílio tá bom então esse pessoal que foi condenado sob o Pio XII João XXIII trouxe para o concílio para ensinar teologia para os bispos tá bom é isso mesmo então e bem então João XXIII não era uma pessoa não era uma pessoa desejada para suceder a Pio XII era para ser o Cadal Ciri mas acontece que ele não foi na prática pelo menos quem governou a igreja a partir de então foi o João XXIII pelo menos na aparência mas o pessoal até diz não na verdade quem era o verdadeiro papa era o Ciri e depois parece que no subterrâneo ele nomeou outras pessoas é toda uma história que a gente não tem que eu saiba evidência para crer nisso tá evidência suficiente e aliás eu acredito que se realmente ele fez isso se ele renunciou por medo por seja lá o que for isso isso não nos faz pensar bem de Ciri pelo contrário entende quer dizer isso cria uma noção de que Ciri é uma pessoa bastante indigna ser papa não é porque encargo desse não permite esse tipo de covardia ainda mais se ele foi eleito entende então eu acho bem improvável e bom se você quiser uma perspectiva contrária para você examinar naquele site dos nossos dos nossos jesuítas fake os neojesuítas o site do Instituto Humanitas Unicinos o IHU você coloca IHU Ciri Cardeal Ciri e lá você vai ter um artigo que você vai encontrar eles mostrando porque que Ciri não foi eleito realmente o que aconteceu lá na época que Ciri não foi eleito isso é uma outra perspectiva uma questão controversa dessa você tem que olhar é que é um problema histórico você tem que olhar as duas perspectivas e ver quem tem mais razão mais evidência tá bom então tem muita gente que disse que não ele não foi eleito porque Ciri cometeu uma gafe ele teria ele teria dito que ele seria eleito num jornal e isso saiu na época e ficou muito mal pra ele tá e uma outra coisa também que impediu a eleição do Ciri foi que ele era realmente muito novo e as pessoas queriam um papa de transição na época tá então são alguns motivos que se aduz normalmente tá pra defender que não na verdade de Ciri não foi eleito então é bom contemplar isso aí também antes de ficar abraçando esse tipo de pensamento que eu não acredito que existe a prova suficiente sobre esse assunto tá bom depois essa série Ciri me parece muito especulativa sobre especulação e e falta teologia minha opinião é mais ou menos isso MS Daniel mas eu eu diria que justamente esse defeito de se fundamentar em indícios e não em provas sim ou seja especulação é uma média especulação eu diria isso e a questão da teologia talvez pelo seguinte se ele foi eleito mas ele aceitou as coisas dessa forma quer dizer será que ele continua sendo papa realmente vamos supor que ele foi eleito mas ele ele não ele aceitou toda essa situação entendeu de ser coagido etc quer dizer teria preservado o papado realmente é complicado bem complicado até porque ele teria tacitamente abraçado as heresias do Vaticano II e a Missa Nova e tudo mais como a gente tem foto dele celebrando a Missa Nova em Gênova não é então assim é bem complicado bem complicado mesmo e tem uma outra coisa Roncalli e Montini estavam muitíssimo mais bem posicionado do que o o o Montini ele estava ali numa uma séia papada a séia que elegeu São Pio X ali a séia de Veneza né patriarcal de Veneza então ele estava bem posicionado ele era um papabe óbvio tá próxima Diogo em Guarameirim tem Missa Tridentina quando? então pois é então no momento não tem nada agendado tá não tem nada agendado é tem uma Missa Tridentina tem uns 4, 5 quilômetros aqui da minha casa tá só que é Missa Tridentina em comunhão com os modernistas e eu tenho um sério problema com o modernismo como vocês puderam ver nessa live eu não admito que essa gente tenha audácia de dizer que são católicos isso é mentira isso é mentira eles não são católicos eles não professam fé católica eu não tenho nenhuma parte com isso eu penso assim que se eles querem realmente dizer-se católicos tem que ser tá e pra ser católicos tem que professar fé católica tem que renunciar aos seus erros se eles não renunciam aos seus erros e continuam endurecidos no erro eles vão se perder eternamente e mais perder um monte de gente e vão arruinar aquilo que a gente herdou dos nossos pais dessas igrejas todas essas coisas tudo vai embora porque Deus não não se comprasse com a heresia então assim a igreja a igreja floresceu na África a igreja teve Santo Agostinho São Cipriano Santo Optato de Meliev e vários outros grandes prelados no Egito no Egito no Egito também quantos a gente tem ali Santa Atanásia etc 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 tudo isso sucumbiu por causa da heresia tem tudo isso se perdeu por causa da heresia tudo isso foi vencido por causa da heresia então assim a heresia ela é grave Deus não se agrada com a heresia essa gente vai ser totalmente destruída por causa da heresia então assim eles tem a possibilidade com tudo o que a gente sabe hoje em dia toda a informação que a gente tem de voltar atrás é possível não tem nenhum problema se a pessoa se arrepender entende e passar e se retratar qual o problema eles não falam tanto em humildade misericórdia etc então agora misericórdia para quem busca misericórdia para quem busca o perdão de Deus agora eles fazem coisas erradas senão se arrepende como que eu vou ter comunhão com essa gente então assim a gente não tem aqui uma missa aceitável digamos assim santo e dente não aceitável mas em Curitiba mais próximo daqui tem então Curitiba tem agora o pessoal está se organizando lá e lá tem missa todo mês e aí para lá que a gente vai no momento aqui em Guarameirinha a gente ainda não conseguiu achar um lugar e não tem apoio local suficiente no momento para poder fazer a missa aqui mas justamente para a gente poder fazer isso a gente está organizando esse censo CED Vacantista 2022 para poder ver quantas pessoas aqui por exemplo na região a gente tem que a gente pode contar para poder fazer alguma missão aqui então eu encorajo você se é aqui da região de Guarameirinha coloca lá se inscreve lá também para a gente poder saber de onde você é e poder de repente combinar alguma coisa tá bom e tentar facilitar essa questão do acesso a missa e tudo mais tá bom mas por enquanto é isso que a gente tem eu não tenho uma previsão de missa aqui em Guarameirinha a próxima que tem é no mês que vem em Curitiba e a gente vai sempre anunciando tá aqui no canal depois tá tudo bem teve uma pessoa aqui que falou coisa ruim e tal bom próximo sim alguém falou aqui sobre a questão da tese Siri novamente bastante explicou mas queria saber mais sobre esse assunto a tese Siri tá bom Fernando eu vou falar mais tá eu vou falar mais em próximas edições aqui talvez algum vídeo e tal por hora eu vou falar principalmente da novela teologia tá da nova teologia porque é o que a gente precisa destruir tá bom se existe um pensamento que a gente tem que hoje em dia combater tá nos ambientes ditos católicos é a nova teologia porque a nova teologia ela abraça a esquerda e a direita no modernismo tá então se você quiser destruir os dois de uma vez só é só você atacar a nova teologia simples entendeu então por isso que a gente vai estar escrevendo um livro sobre esse assunto né por isso que eu tô estudando tanto o assunto não é só fazer vídeos aqui mas também pretendo escrever um livro defendendo nossa posição contra suas calúnias tá e ao mesmo tempo refutando a nova teologia porque é isso que a gente tem que fazer não não é fácil não é fácil porque é um tipo de herege ruim tipo de herege terrível entendeu não é não é herege vulgar é uma herege chique é uma herege escorregadio é uma herege suja que não joga limpo é uma herege que distorce as coisas é uma herege que usa linguagem católica pra destruir a igreja católica então é uma herege difícil e é por isso que a crise é tão grande mas a gente tem que continuar a luta com os dons que a gente recebeu procurar multiplicá-los bom vamos lá tá tudo bem alguma pessoa escreveu alguma bobagem né depois os modernistas dizem que a igreja pós-conciliar é modernista isso é uma afirmação evidentemente evidentemente eles dizem que são modernistas não tem nenhum segredo e não só dizem que são modernistas como defendem os modernistas que é uma prova que é uma prova isso pra você então você faz o seguinte você que é uma pessoa que você acha muito teólogo muito inteligente nossa o grande estudioso de teologia então você vai lá no compêndio de símbolos definições do magistério da igreja chamado Denzinga tradução da Pauli da Paulus da Loyola uma união pra poder publicar o Denzinga que é dessa grossura aqui que tem os documentos papais você pega uma edição que seja a edição de 2010 ou então uma edição anterior que já foi publicada por eles em português português latim e ali o que você vai achar você vai lá em Pachende procura lá São Pio X mais ou menos pra metade do Denzinga ali Pachende aí você vê a introdução da Pachende tá onde eles vão dizer assim que não São Pio X estava condenando uma coisa que nem existia entendeu engraçado isso né engraçado quer dizer quando João Paulo II descomungou o seu Lefebvre por exemplo ou condenou Hans King que era de uma ala da o Hans Kung não sei não é alemão né então que é de uma ala da nova teologia que ele não segue tanto que eles se dividiram que eles se dividiram então quando João Paulo II fez isso ele não estava atacando um fantasma mas quando São Pio X atacou o modernismo São Pio X não sabia do que ele estava falando hahaha ai que engraçado né nossa pois é então é bem assim é um mundo de faz de conta é um mundo de gente extremamente hipócrita e venenosa então esses são os modernistas então tudo bem muito obrigado aos que denunciaram a pessoa que estava atacando de alguma maneira o nosso trabalho aqui muito obrigado pela consideração e vamos continuar aqui aqui eu acho que é uma pergunta uma pergunta considerável aqui mas vamos lá ó vim de uma família protestante aqui quem pergunta deixa eu ler aqui é o Bruno né então saudações Bruno é Bruno Bruno vai vai antes parece boa noite vim de uma família protestante e depois batizei-me na igreja católica porém hoje compactuo com as conclusões do sedevacantismo entre aços ok é o que fazer devo batizar é devo batizar aqui tem uma seta que aparece no meio da mensagem por padre do Vaticano II então o batismo no Vaticano II é exceto se a pessoa era realmente um padre muito escandaloso que batizava com pistolinha de água essas coisas né é que mudava as palavras essenciais mas isso é muito raro tá até mesmo modernismo até no protestantismo isso é raro tá salvo que seja uma seita não-trinitária por exemplo então normalmente o batismo seja protestante seja modernista no caso protestante tem que ver a seita tá mas se for dessas seitas mais antigas a luterana e essas aí então normalmente válido então o batismo válido válido em virtude do que é feito e não em virtude do ministro certo em virtude ele está usando a fórmula está usando água e tudo o que a igreja exige para que seja um batismo válido tá bom e que nosso senhor mesmo mandou que fosse assim então batismo é válido outra coisa que normalmente é válido é o matrimônio tá no modernismo e assim nas seitas protestantes também até por uma determinação da Santa Sé nesse respeito então normalmente válido e os outros sacramentos ou duvidosos ou inválidos mesmo tá bom então quanto a questão de missa quanto a questão de confissão sempre busque um padre tradicional mas quanto a questão de batismo o senhor não vai se batizar novamente tá não batismo válido então sobre esse assunto é isso tá bom e aí assim para o senhor achar um padre tradicional e tal eu peço que o senhor preencha o formulário já que o senhor compactou o nosso entendimento da situação da igreja então preencha ali a declaração tá ali nome lugar etc porque a partir daí a gente vai fazer um relatório e vai ver justamente isso achar padre para o senhor tá bom próximo vamos para a próxima questão próxima questão aqui senhor London gulfifaz numitas numitas bom não sei se pronunciei corretamente é o que acha da tese de de aldra como que é gente da tese da autora canção novista de Paulo Guimarães sobre a nossa casa ser uma igreja doméstica de acordo com o catecismo da igreja católica 1656 isso é uma ideia do está no catecismo mesmo no catecismo novo né é então é uma isso isso aí tá na verdade assim é uma analogia é uma analogia é posso como é que eu posso descrever isso assim em que sentido que eu posso entender que é uma igreja doméstica então a gente tem uma vida de piedade na nossa casa a gente procura seguir a fé católica etc no dia a dia a gente procura santificar o dia fazer oração da manhã oração da noite tem um oratório na nossa casa tá é diante da imagem de Nossa Senhora do Sagrado Coração a gente consagrou a nossa casa ao Sagrado Coração de Jesus a gente disse que ali Deus é o Senhor da nossa casa certo ele que manda ali primeiro lugar a gente só administra e tenta cumprir os nossos deveres de Estado então por uma analogia você pode dizer que mas é uma linguagem assim que ali é uma igreja doméstica nesse sentido mas é como você dizer por exemplo que nós somos pedras vivas certo ou seja não é uma linguagem própria não é falar a rigor certo a rigor porque a igreja não se delimita a uma casa e a igreja local é a paróquia não é a casa de ninguém não é a casa de uma pessoa particular então não é no sentido próprio da palavra assim como quando eu digo que nós somos pedras vivas quando São Pedro fala vós sois pedras vivas um sacerdócio real um povo santo aí quando ele fala pedras vivas ele está falando em uma analogia nós não somos pedras vivas nós não somos pedras vivas são figuras de linguagem certo então nesse sentido nesse sentido esse tipo de linguagem que posso conciliar que eles usam muito são linguagens imprecisas que geram confusão na cabeça das pessoas e tem até gente que pensa que por exemplo é então já que a minha casa é uma igreja doméstica então eu sou o paróquo a gente vai fazer aqui uma igreja vai ser uma igreja mesmo então isso gera confusão é um tipo de linguagem que se evitava antes do concílio não se falava isso aqui é uma família certo e a família as unidades familiares em conjunto formam uma paróquia aí o conjunto das paróquias é a diocese das dioceses da arquidiocese das arquidioceses talvez a província ou o país alguma coisa assim algum modelo de organização e sobretudo a igreja universal a igreja católica militante aqui no mundo unida ao santo padre o papa a santa santa então isso é igreja agora usar esse tipo de linguagem é típico dos modernistas porque eles querem justamente sair de uma linguagem mais precisa clara para algo que lhes dê possibilidade de sugerir as suas ideias em vez da doutrina da igreja isso gera um monte de confusão então esse tipo é uma linguagem que você tem que se evitar na igreja novidades de palavras sempre são evitadas por isso que São Paulo fala evita usar palavras novas diferentes do que aquelas que eu te ensinei então esse tipo de linguagem nova a gente deve evitar salvo que essa linguagem ajude a esclarecer agora uma linguagem que ajuda demais a confundir que esclarecer esquece isso isso não serve para nada me desculpe bem complicado bem complicado é isso que a gente vê na prática até esse negócio de igreja doméstica é impossível porque aliás a família ela é uma sociedade imperfeita isso quer dizer o que? a família é uma sociedade incompleta portanto para eu poder ter todos os meios que eu necessito para minha salvação eterna e até para eu poder sobreviver como membro da espécie humana eu preciso de outras famílias por que? onde é que eu vou trabalhar? com quem que eu vou trabalhar? como é que eu vou conseguir meu ganha-pão? com quem que eu vou casar os meus filhos? com que companhias que eles vão estar? você não pode ficar só na família a família por si ela não se sustenta então é preciso de uma unidade maior entende? é preciso da sociedade civil e é preciso da igreja a família em si ela não tem os meios necessários da salvação sozinha ela precisa de padres ela precisa enfim de um monte de coisa tá bom? que a família só ela não dá conta então a educação dos filhos por exemplo é uma coisa que a família sozinha não dá conta ela precisa sempre vai precisar de outras coisas ah mas a gente faz homeschooling faz isso e aquilo bom ainda assim você vai conseguir o livro de algum lugar você vai pedir orientação de alguém quer dizer nunca a família sozinha dá conta entendeu? então por isso que a gente sempre tem que estar em comunicação isso é importante continuando continuando vamos lá alguém disse aqui João César como institucionalizaram Jesus todos todos querem algo que ele nem queria triste ver isso dentro da igreja a cada dia surgem várias facções lutando para ser os verdadeiros cristãos então a questão João César é o seguinte eu li João César por causa do Jota não sei se talvez é José César Júlio César pode ser Jota César então a questão é o seguinte Cristo ele estabeleceu uma instituição ele instituiu a igreja a igreja ela é instituição nosso senhor estabeleceu uma igreja uma igreja é uma associação de pessoas uma instituição certo que busca certos fins tem certos objetivos aqui nessa terra converter as nações ao evangelho de Cristo na verdade a igreja ela dá continuidade a missão de Cristo aqui na terra e se hoje você crê em Cristo é por causa dessa instituição igreja entendeu então assim se você diz que a instituição é ruim que Cristo não quis a instituição então você está dando um tiro no pé porque na verdade Cristo se você conhece Cristo é por causa da igreja instituição é porque ela tem missionários é porque ela é organizada é porque tem isso, isso e aquilo entendeu e se a gente tem um problema na instituição igreja hoje esse problema nos afeta diretamente a gente precisa procurar resolver isso na medida do possível entendeu porque isso afeta todos nós se não tiver igreja as pessoas não vão conhecer a Cristo o verdadeiro Cristo entendeu então é necessário a igreja e Cristo ele disse assim olha só como é que você pode ser cristão se você nega a igreja Cristo disse se tiver algum problema entre vós se você tiver algum problema com o seu próximo então tente o corrigir fraternalmente e se não der leve-o à igreja e se ele não ouvir a igreja então Cristo confiou à igreja se ele não ouvir nem a igreja então que ele seja tratado como pagão e publicano então como que isso não é uma instituição então Cristo estava falando do que então ele não queria essa igreja então porque ele usou essa igreja como um órgão para a gente resolver um problema com alguma pessoa que também se diz cristão entendeu e como é que São Paulo poderia dizer assim é e de a igreja de Deus vivo coluna e fundamento da verdade como que ele poderia chamar a igreja de coluna e de fundamento da verdade se ela não é um caminho seguro para os homens e ela não é também querida por Deus isso é absurdo entende e na verdade os autores mais antigos do cristianismo todos eles dizem que é necessário pertencer à única igreja católica para se salvar e quem está fora da igreja se condena entende então como é que você pode dizer que isso é uma traição do cristianismo se os primeiros cristãos pensavam justamente assim e se na verdade o descrer na igreja é descrer no antigo no novo testamento é descrer a Jesus Cristo é descrer aos nossos antepassados na fé católica aqueles que nos trouxeram a fé lá desde o começo desde os apóstolos até os nossos tempos como é que você pode dizer que isso é uma postura que dá para defender e se na verdade essa questão de de criticar a instituição não é uma coisa de cristãos mas é uma coisa de hereges de hereges os protestantes que diziam isso os protestantes e vários outros hereges de todos os tempos vários várias seitas os albigenses os aqueles que seguiam o Joaquim de Fiore e outros não é? então isso não é um pensamento correto agora se você tem por exemplo na igreja uma situação de crise uma situação de conflito então a gente precisa ver a gente precisa tomar parte nisso quer dizer a gente precisa tentar identificar onde está a verdadeira igreja de Cristo e não ficar assim como se isso não nos interessa porque a salvação da nossa alma vai acontecer de qualquer jeito só por acreditar em Jesus isso é uma heresia que a igreja condenou e que é contra o que o próprio Jesus Cristo disse porque ele diz quem me ama segue meus mandamentos ele estabeleceu ele estabeleceu a igreja para que nós estivéssemos nela certo? como coluna e fundamento da verdade isso é o que diz o Espírito Santo ele fundamentou a igreja sobre os apóstolos mesmo sobre a doutrina apostólica então se você tem esse pensamento você está contra Cristo compreende? e está adotando tradições e pensamentos humanos e não a doutrina de Cristo compreende? então esses problemas que existem hoje na igreja a gente tem que usar o discernimento por quê? porque o nosso Senhor disse haverão de vir lobos haverão de vir falsos profetas haverão de vir pessoas que dizem que Cristo está aqui ou está ali isso gera uma confusão certo? gera confusão nos tempos que viriam haveria confusão e como é que a gente sai da confusão? a nossa referência é o que ensina a igreja o magistério a nossa referência é a doutrina católica a doutrina de Cristo então isso tem que ser a referência compreende? e uma outra referência que você tem é assim pelos frutos dos conhecereis se você vê que os frutos dos hereges modernistas são péssimos e gera toda essa confusão na igreja e a gente vai explicar um pouco como é que começou essa confusão também que isso tudo tudo é rastreável tudo é algo documentado já todo mundo sabe essas coisas é absurda as pessoas se dizerem tão desorientadas com tanta informação que a gente tem hoje em dia tá? mas assim então você vendo toda essa situação aqui você tem que ver olha o fruto que a gente tá produzindo então isso não pode ser igreja de Cristo tem algum problema aí ok? então são essas coisas que eu responderia a você caríssimo J. César vamos ver mais alguma questão aqui exatamente caríssimo que Zaraba Zaraba Oliveira é isso mesmo é o Frank Jacob Frank quem quiser pesquise mais aí ele é o fundador do franquismo só que assim o franquismo ele é uma corrente do judaísmo que aceita de uma certa maneira o cristianismo um cristianismo para os 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 gentios digamos assim entendeu? então existe o cristianismo digamos para os gentios e o judaísmo para os judeus então essa é exatamente a visão do Conselho Vaticano II sobre o judaísmo hoje o judaísmo ele serve para salvar os judeus enquanto que o cristianismo serve para salvar os não judeus então isso é franquismo então essa essa heresia judaica porque é uma heresia no próprio judaísmo essa desgraça aí então isso é a alma do Conselho Vaticano II franquismo assim da nossa cetáter sobre a questão dos judeus tal como interpretada por João Paulo II Bento XVI Francisco toda essa gente aí documentos oficiais e tudo tá bom? então isso é um ponto interessante de contemplar agora aqui mais uma questão jeitinho brasileiro tarará vai dizer o seguinte até que ponto podemos usar as igrejas conciliares comprei um terço em uma essa contribuição seria algo errado? não se ali é onde o senhor vai achar terço para rezar vai comprar o terço se puder comprar de pessoas católicas é melhor mas é igual por exemplo você vai no mercado infelizmente antigamente havia leis que separavam os hereges dos católicos e tal a gente não está mais nessa situação então às vezes nem como você saber de quem você está comprando então não tem como fazer isso e aí você vai não tem que ter escrúpulo quanto a isso porque não há o que fazer você tem que fazer o que você pode você pode comprar de pessoas católicas ótimo favoreça sempre católicos mas se tem pessoas que vendem terço que são católicas compra dessas pessoas é mais fácil pelo menos você vai estar usando esse dinheiro para alguma coisa boa enfim mas na falta disso não tem problema e a admiração das imagens e construções qual o limite de relação com os monumentos dela com os membros dela então você não pode numa missa nova participativamente de uma missa nova você não pode ter comunhão nos sacramentos com os herégeos participação que se diz passiva por exemplo você ir em consideração de um parente que morreu você vai lá no enterro dele ou então um casamento de uma pessoa que te convidou e tal você poderia ir nesses casos porque não é participação ativa é participação passiva mas missa jamais e na igreja você pode em consideração da relíquia que ali tem das imagens essas coisas poderia poderia ir para admiração sim para oração sim se não estiver acontecendo uma cerimônia ali a princípio sim tá bom então mas quanto a questão assim de convivência no sentido por exemplo você ir numa missa escutar sermões de padres modernistas coisas assim isso deve se evitar ao extremo porque no caso da missa é muito grave e no caso de sermões a doutrina deles vocês sabem que são doutrinas envenenadas sutilmente envenenadas às vezes o arquimodernista ele está ali com uma batina falando bonitinho são gente muito sutis muito terríveis mesmo esses tempos eu estava assistindo um bispo um bispo justamente sobre a questão da novela teologia um bispo modernista extremamente simpático acho que é Bishop Barron é bem conhecido nas mídias sociais dizem que é o bispo das mídias sociais uma pessoa extremamente carismática simpática uma pessoa maravilhosa a gente poderia falar dele tudo aquilo que Santo Agostinho disse do herege só a teologia dele que não presta mas resta uma pessoa maravilhosa encantadora e a visão que ele dá da novela teologia embora ele deixe escapar muita coisa mas até encanta bonita nossa eles estão ali eles são meio termo a novela teologia que ele defende é o meio termo entre o radicalismo blá 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 e o conservadorismo rígido etc nossa surpreende entende então é perigoso é bastante perigoso porque são pessoas muito muito capazes de persuadir e levar a pessoa para o erro aí tem que tomar cuidado é o que eu recomendo tá bom essa questão de convivência com modernismo é complicada e também assim enquanto você está no modernismo dificilmente você progride espiritualmente porque eles falam muito nessa questão de misericórdia de amor com açúcar e aí a pessoa não progride mesmo ela não odeia o mundo tá o modernismo ele é amigo do mundo certo e São Tiago na sua epístola eu recomendo a todos a leitura a leitura da primeira epístola a primeira não única a epístola canônica de São Tiago tá ali ele vai dizer quem é amigo do mundo é inimigo de Deus tá isso é o que tem que ficar muito claro então muito cuidado com esses católicos amigos do mundo porque se o católico é amigo do mundo é na verdade inimigo de Deus continuando aqui ó aqui alguém está reclamando aqui o Clayton Clayton Moraes saudações Clayton então se o senhor não conseguiu falar comigo por WhatsApp deixa eu ver então o que o senhor quer fale agora deixa eu ver tem estado tão ocupado que nem consegui falar de novo ah tá bom tente novamente tá bom tente novamente amanhã eu vou estar bem ocupado aqui terminando minha resenha da primeira parte do livro do Padre Brumont sobre sobre o 100 anos de modernismo vou estar ocupado nisso domingo a gente santifica o domingo mas segunda-feira a partir de segunda já vou estar mais disponível tá bom pelo menos uma duas horas do dia a gente se dedica a responder então pode mandar de volta lá e se eu conseguir um tempo também esses dois dias eu vou tentar tá bom tenta lá tenta lá e qualquer coisa se não conseguir assim pelo WhatsApp mas manda aqui depois a gente vê ou se é uma coisa muito pessoal manda pelo WhatsApp mesmo que uma hora a gente vê depois tá tá bom continuando continuando ah tá tá eu acho que com essa aqui a gente vai terminar porque a gente tá ficando uma live muito grande 23 de 21 tá ficando muito grande essa live eu vou salvar as perguntas aqui de baixo tá e depois a gente na próxima live a gente responde eu vou responder essa aqui do Padre Pio agora tá bom e aí depois na próxima live a gente responde as outras questões tá bom vou salvar antes de finalizar aqui pra gente não perder mas bem então o Felipe perguntou o seguinte e aquela questão de que o Padre Pio em encontro com o futuro Papa João Paulo II disse que ele seria o próximo Papa Padre Pio reconhecia os Papas pós-Vaticano II então sobre João Paulo II a questão é assim é qual é a fonte qual é o fundamento dessa afirmação quer dizer qual é a base disso entende porque existem livros que dizem que houve esse encontro há livros não aliás tem um filme né que fala sobre esse encontro e tem livros também que dizem que não isso nunca aconteceu que isso é uma história entende aliás sobre a questão do Padre Pio é interessante porque como o Padre Pio é uma pessoa muito extremamente reconhecida na Itália no mundo inteiro pelos milagres pelas coisas que ele fez então se usa o Padre Pio para tudo tudo para sustentar qualquer coisa e sempre assim aquela história sabe quer dizer uma coisa que você não tem documentação você não tem prova cabal mas é só alguém falou alguém viu mas nunca tem uma base sólida então o Padre Pio é a favor de Garabandal o Padre Pio é a favor de Mons. Lefebvre o Padre Pio é a favor disso e daquilo a gente sempre é assim precisa do Padre Pio para tudo até tem uma pessoa recentemente que disse que o Padre Pio era ecumênico que defendeu o ecumenismo defendeu o modernismo todas essas coisas e é sempre assim olha isso é o que contou uma pessoa mas a gente vai no futuro a gente vai te dar uma documentação sobre isso agora a gente não tem entendeu então eu pergunto a você tem alguma documentação que baseia isso aí para basear isso aí algo seguro ou é apenas história porque se é história é muito difícil de acreditar entende porquê porque dizem tudo o Padre Pio a pessoa extremamente utilizada usada a imagem dele os próprios modernistas usam ele para ganhar rios de dinheiro santuário 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 rotondo tudo aquilo então é complicado e o Padre Pio ele não está aqui para se defender e é muito difícil estabelecer então o que realmente diz o Padre Pio o que ele realmente pensava compreendo é algo bastante complicado então sobre esse ponto não se deve acreditar facilmente no que se atribui ao Padre Pio mas somente aquilo que realmente tem provas senão a gente pode ver que o Padre Pio está sendo utilizado e uma outra coisa Padre Pio falou sobre crise na igreja falou sobre sacerdotes traindo seus sacerdotes falou sobre todas essas coisas também quer dizer ele não estava prevendo uma primavera para a igreja Padre Pio previa um tempo difícil dificílimo não é? então fica estranho fica estranho essa situação em que ele prevê uma situação terrível e na verdade os modernistas só veem triunfos na igreja então Padre Pio ele fala em desgraças que vão acontecer quer dizer ele é um profeta da desgraça e João 23 no Vaticano II ele vai dizer que não agora a gente chegou num tempo que a gente tem que parar de dar atenção aos profetas da desgraça como Padre Pio Fátima essas coisas e temos que dar atenção aos sinais dos tempos ao Espírito Santo na igreja etc 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 e conversar com o mundo estar trabalhando em cooperação com o mundo etc etc compreende? então evidentemente o Espírito do Vaticano II não tem nada a ver com o Espírito que há naquilo que a gente conhece de melhor do Padre Pio entendeu? e se por exemplo ele aceitou Paulo VI e toda essa gente aí como papas legítimos e tal a gente pode entender que bem para que realmente acontecesse todos os males que ele tinha visto era necessário que se passasse essas coisas quer dizer para que o mundo recebesse o castigo pelos seus pecados para que essas coisas se sucedessem na igreja então era necessário que Deus não revelasse isso às pessoas que poderiam saber poderiam ser iluminadas nesse respeito para que a situação pudesse acontecer porque querendo ou não essas coisas se passam porque Deus permite Deus não consente no sentido de aprovar ele não aprova mas ele permite que essas coisas aconteçam vez por outra para que os bons os verdadeiros católicos sejam diferenciados dos maus então vem uma heresia para daí separar na história realmente aqueles que guardam a fé daqueles que são falsos católicos e que amam as novidades então é isso basicamente isso assim falando já de uma maneira assim um pouco superficial mas que dá uma noção sobre essa questão do Padre Pio talvez futuramente a gente pode voltar a falar sobre esse assunto desejar muito obrigado pela questão se tiver mais alguma dúvida mais alguma coisa a tratar sobre esse assunto eu peço que fale conosco por Whatsapp ou talvez em uma outra live pois bem agora deixe-me salvar aqui a partir do senhor Felipe foi o último que nós comentamos aqui então eu vou salvar vou guardar aqui todos os comentários desde já agradeço a todos vocês aí que estão nos acompanhando muito obrigado também que a Viva Cristo Rei saudações é o uma membra aqui do canal um membro do canal Viva Cristo Rei muito obrigado pela pela presença todos os mais aqui muito obrigado eu vou estar salvando aqui tudo o que eu puder deixa eu pegar aqui tentar subir e assim a gente vai finalizando essa live eu desde já agradeço a todos vocês pela presença que Deus abençoe a todos uma boa noite e vamos seguir aí em comunhão de orações está precisando de alguma coisa estamos aí à disposição vocês sabem o nosso número sempre aparece aí no começo dos vídeos na medida do possível a gente vai respondendo e especialmente a gente vai interagindo mais durante as lives tá bom então na sexta-feira normalmente tá ordinariamente na sexta-feira extraordinariamente em outras datas também tá bom assim eu penso que eu deixei vocês um pouco a par das nossas atividades das nossas considerações também sobre as coisas que se passaram aqui essa semana tá bom forte abraço fiquem com Deus até mais tchau tchau uma boa noite a todos e salve Maria tchau tchau